ao evento Impactos e Desafios do 5G. Antes de iniciarmos os trabalhos, solicitamos a todos que mantenham, por gentileza, os celulares em modo silencioso. O uso de máscaras é facultativo. Muito obrigado. Esse evento é uma realização do CREA-MG e tem como objetivo promover um espaço para apresentação do conceito da tecnologia 5G e os diferentes desafios e impactos na sua implementação. Nas discussões, serão apresentados os eixos regulamentação, solução, infraestrutura e inovação. Esse evento possui o formato híbrido e está sendo transmitido online. Dando início ao evento, para compor a mesa de abertura, convidamos o presidente do CREA-MG, engenheiro civil Lúcio Fernando Borges. O diretor de Relações Institucionais do CREA-MG, engenheiro eletricista Bruno de Oliveira Monteiro. O gerente de projeto no Departamento de Investimento e Inovação da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hugo Monteiro Jacobi. Acessor de pesquisa da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, professor José Ferreira de Rezende, representando o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, engenheiro civil Paulo Alvim. O diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel, e diretor executivo da Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações, Finatel, engenheiro eletricista, com ênfase em telecomunicações, Carlos Nazaré Mota Marins. Registramos e agradecemos as presenças do prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, o senhor Nozinho, e o deputado estadual pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Bartô. Agradecemos as demais autoridades, conselheiros, convidados e profissionais que vieram prestigiar este evento e aos que acompanham pela transmissão online. Muito obrigado a todos. Presidente Lúcio, eu gostaria de fazer aqui a leitura de uma mensagem que foi enviada pelo primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Antônio Carlos Arantes. Caro presidente Lúcio Fernandes Borges, gostaria de parabenizá-lo pela importante iniciativa de discussão sobre os impactos e desafios do 5G, evento que será assediado no CREA-MG. Como um dos autores do projeto de lei 2538-2021, que atualmente tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado de Minas Gerais para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração 5G. É redundante dizer o quanto me preocupo com esse tema e admiro o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, junto com todo o seu corpo de técnicos, conselheiros, diretores e presidente, pela abordagem do assunto, que tenho certeza será tratado da forma mais magistral possível. Infelizmente, por conta de compromissos já agendados anteriormente e cuja remarcação é inexequível, peço desculpas por não estar presente em tal conversa, mas me coloco à disposição para seguirmos com essa discussão, que tenho certeza revolucionará o uso da internet no nosso Estado e país. Assina, presidente Antônio Carlos Arantes. Obrigado. Convidamos para a sua saudação o diretor do Inatel, engenheiro eletricista, com ênfase em telecomunicações, Carlos Nazaré Mota Marins. Boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui no CREA. O CREA de Minas Gerais tem um passado bastante notório no que diz respeito à demonstração do quanto que as tecnologias que envolvem as engenharias são importantes para o desenvolvimento da sociedade. Nessa casa, nós temos hoje praticamente tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da sociedade de forma sustentável, de forma alinhada com o mundo cada vez mais digital. E eu acredito que esse encontro mostra mais uma vez a vanguarda do CREA no que diz respeito ao levantamento de temas que são importantíssimos para o momento que a gente vive. Pela primeira vez, a gente tem uma tecnologia de telecomunicações que está à disposição de todas as outras áreas de engenharia e, consequentemente, a todas as outras verticais econômicas em nosso país e ao redor do mundo. Pela primeira vez, nós teremos redes de telecomunicações praticamente oferecendo um comportamento instantâneo. O que se faz aqui pode ser resultado de uma ação em outras regiões, em outras cidades, de forma praticamente instantânea, possibilitando cirurgias remotas, carros autônomos. Existe a possibilidade nessa tecnologia de nós termos um volume de elementos a serem conectados e controlados absurdamente maior do que todas as outras tecnologias, que é a internet das coisas. E essa característica traz para todas as áreas a possibilidade de nós termos um volume de dados aumentado e, consequentemente, com inteligência artificial e computação em borda trazer benefícios para todas as áreas do conhecimento. Estávamos conversando agora há pouco sobre a possibilidade de ter o aeroporto conectado, né, Cleber? Uma possibilidade de ter um smart port com a visão de trazer funcionalidades para a operação do aeroporto propriamente, mas também benefícios para os usuários. Fiquei espantado ao saber que, diariamente, nós temos 40 mil pessoas trafegando para um ambiente onde tem todas as características de uma cidade e, consequentemente, todas as necessidades dos implementos que possam trazer um aeroporto cada vez mais moderno. Isso se repete e vai se repetir com o 5G para toda e qualquer área da engenharia. Nós poderemos ter canteiros de obras com rastreamento de equipamentos, de utensílios, de pessoas, e, consequentemente, trazer para o mundo da engenharia civil uma possibilidade logística de controle que nunca se viu em outros momentos. Isso pode acontecer também para a questão ambiental. A engenharia ambiental vai ganhar muito com a possibilidade de monitoração de todos os aspectos necessários para que o controle ambiental, principalmente nas indústrias fortes de Minas Gerais, como é o caso da mineração, possam ser realizadas com melhor qualidade, com maior segurança e com maior preservação do meio ambiente. Enfim, esses são apenas pequenos exemplos que, bem possivelmente, os convidados de hoje vão debater com muito mais propriedade do que eu, mas eu não tenho dúvida que a gente hoje vive um momento disruptivo no que diz respeito às telecomunicações, que é a possibilidade de ter as telecomunicações presentes em todas as áreas da engenharia e, consequentemente, em todas as áreas da transformação digital que a gente vive em uma velocidade cada vez maior. Agradeço muito ao convite do CREA, ao Inatel. Institucionalmente, o CREA e o Inatel têm uma parceria de décadas. Isso nos orgulha bastante por saber que podemos contribuir com um conselho ativo, atuante, cada vez mais forte e cada vez mais preocupado com a engenharia, o desenvolvimento da engenharia, não só em Minas Gerais, como também no Brasil. E agradeço a todos aqui presentes por estarem aqui num momento importante para discutirmos possibilidades de uma tecnologia que nos impactará nos próximos anos. Uma boa tarde a todos. ouviremos agora o assessor de pesquisa da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, professor José Ferreira de Rezende. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando o senhor ministro. Eu sou assessor de pesquisa e desenvolvimento da RNP. A RNP é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, é o backbone que interconecta as instituições de ensino e pesquisa no Brasil. A gente vem trabalhando há bastante tempo com softwareização, virtualização, dessa infraestrutura de rede que interconecta as instituições. E nos últimos anos, juntamente com o MCTI, a gente vem trabalhando em diversas iniciativas em 5G e 6G. A gente, no último ano, lançou um programa chamado Open RAM Brasil, que tem como objetivo fornecer uma plataforma experimental em Open RAM, que é um paradigma, digamos assim, que tem como grande vantagem o barateamento da infraestrutura e a possibilidade que pequenos provedores possam implantar suas redes sem ficar presos a determinados fabricantes. Então, a gente vem trabalhando nesse paradigma das redes desagregadas, que é a separação entre o software e o hardware e permitir que, na hora que você vai implantar uma rede, você possa escolher o fornecedor que melhor atenda aos seus requisitos. Então, a gente tem esse Open RAM Brasil, que é um projeto de 100 milhões de reais em três fases, e a gente quer oferecer uma plataforma experimental para o uso desse paradigma. E a gente tem outras iniciativas, junto com o Inatel, junto com o CPQD, em rede 5G, 6G. Então, a gente vem trabalhando fortemente nessa nova frente. E a gente vê o 5G como uma plataforma de inovação, como disse bem o Nazaré, onde a gente pode agregar vários tipos de aplicações para diferentes verticais, e tem um potencial muito grande econômico envolvido nisso. E hoje à tarde a gente vai discutir os grandes desafios que a gente tem nisso. Capacitação de pessoas, pessoas especializadas, desenvolvimento de software é algo extremamente importante nessa área, porque a gente está falando de softwareização, desagregação. Então, são desafios bastante importantes, e eu acho que o Brasil tem a oportunidade de, pela primeira vez, não ficar como coadjuvante nessa nova geração de redes móveis, mas como atuante, tanto no desenvolvimento de software, desenvolvimento de soluções para os diferentes verticais. A gente tem vários nichos, como agricultura, e outros que são extremamente importantes, e que o 5G pode trazer grandes ganhos para a nossa economia. Então, vamos estar aqui. Esse painel de hoje à tarde vai ser, acho que, bastante interessante. A gente colocar, talvez, os dedos nas feridas. Onde que a gente tem problema? Capacitação, pessoas qualificadas, evasão de cérebros, a questão de telecomunicações, pela primeira vez que a gente pode desenvolver um grupo de desenvolvimento de software, que é um software especializado, que a gente ainda não tem um forte grupo trabalhando nisso. Então, eu acho que o 5G é uma grande oportunidade, mas também muitos desafios, que se não forem enfrentados, a gente acaba perdendo esse bonde, que passa muito rápido. Então, é um prazer estar aqui. E convido a todos que tiverem interesse nos projetos que a gente está desenvolvendo, nas iniciativas que a gente está trazendo, levantando, que vocês procurem a RNP e o próprio MCTI. Então, é um prazer, é um ótimo evento para a gente. Para as suas palavras, o gerente de projeto do Departamento de Investimento e Inovação, da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hugo Monteiro Jacomi. Boa tarde. Queria agradecer primeiramente o convite que foi feito ao Ministério. E é um prazer estar aqui representando o Ministério das Comunicações, e em especial a Secretaria das Telecomunicações. do ponto de vista do Ministério, seguimos empenhados na implementação da tecnologia. Houve um esforço muito grande do Ministério em estabelecer as diretrizes que, na sequência, foram introduzidas no edital pela Anatel e conduzidas com muita qualidade pela agência. E, ali, nas diretrizes, por meio da portaria construída pelo Ministério, alguns pontos muito importantes foram incluídos. Posso mencionar aqui o foco em não ser um edital arrecadatório, mas na construção, o investimento voltado para a construção da infraestrutura, o foco na expansão do atendimento, a atenção a municípios que ainda não tinham uma tecnologia nem 4G. Então, a gente teve o empenho de colocar esse tipo de obrigação que vai permitir tanto o atendimento em 5G nas capitais, nos municípios, mas o atendimento também em 4G nos municípios que até hoje não são atendidos, nos municípios, nas localidades que não são as sedes dos municípios. Enfim, então, houve no edital do 5G também uma preocupação muito grande na expansão do atendimento. Hoje a gente tem um desafio bem grande ainda, e é um foco do Ministério, atuar junto às prefeituras, às casas legislativas dos municípios para a adequação das legislações locais. Então, do ponto de vista do Ministério, a gente atende sempre muitos municípios diariamente com esforço de adequação da legislação para que possamos ter o atendimento satisfatório, a prestação de serviço satisfatória pelas operadoras. Então, essa é hoje a principal atuação, não a principal, mas uma das grandes atuações do Ministério para a expansão da tecnologia, para a implementação da tecnologia. Então, queria mais uma vez agradecer, estou à disposição de todos. Para a sua saudação, convidamos o diretor de Relações Institucionais do CREA-MG, engenheiro eletricista Bruno de Oliveira Monteiro. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente Lúcio, ao qual cumprimento todos da mesa e todos os nossos convidados. Primeiramente, gostaria de parabenizar a UCREA pela oportunidade de estar executando esse evento dessa magnitude, dessa total relevância para a sociedade e para a engenharia e para a economia brasileira. Um evento muito importante para a nossa sociedade e para toda a nossa economia, que o 5G impactará e influenciará não só a engenharia de telecomunicações, que é a protagonista dessa execução, porém, ela está envolvendo em todos os âmbitos de todo o mercado, todos os modelos de negócio que mudarão, que serão alterados em função da entrada dessa nova tecnologia. Gostaria de agradecer a participação do palestrante, nosso professor e pesquisador, Luciano Leonel, do Inatel, pela oportunidade de estar aqui compartilhando conosco conhecimento e dos nossos ilustres panelistas, que trarão para esse ambiente um desafio de impacto distribuído em quatro eixos. Nós trataremos sobre quatro vertentes. A regulamentação, com a participação do presidente da Inatel, Carlos Baigori, do eixo Infraestrutura, com a participação da diretora de operações da Ericsson na América do Sul, Tassiana Leite de Souza, do eixo Soluções, trataremos com o diretor-presidente da BH Airports, Cléber Meira, e do gerente global de projetos da Vale, Mário Azevedo, e no eixo Inovações, do CEO da Bravo Motors Company, Eduardo Munhoz. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite e desejo a todos vocês um excelente dia e um dia de bastante aprendizado para todos nós. Obrigado. Para o seu pronunciamento, convidamos o presidente do CREA-MG, Engenheiro Civil, Lúcio Fernando Borges. Queria dar uma boa tarde a todas e a todos os presentes. Quero agradecer aos integrantes da mesa, a quem eu cumprimento aqui, o professor Carlos Nazaré, diretor executivo do Inatel. Muito obrigado pela presença. Agradecer ao José Ferreira de Resende, assessor de pesquisa da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, representando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Muito obrigado pela presença aqui no CREA. Agradecer ao Hugo Monteiro Jacome, gerente de projetos do Departamento de Investimento e Inovação da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Obrigado, Hugo. Queria também cumprimentar o deputado estadual, sempre presente aqui no CREA, o Bartô. Muito obrigado, Bartô, pela presença aqui no CREA, e você sempre apoiando as nossas atividades. Queria cumprimentar o prefeito Nozinho, de São Gonçalo do Rio Abaixo. Muito obrigado, prefeito. O senhor está aqui prestigiando o nosso evento. Também queria saudar o deputado Antônio Carlos Arantes, que mandou a mensagem, não pôde vir ao autor do projeto, então queria deixar o meu abraço para ele aqui. E queria um agradecimento especial ao nosso diretor, engenheiro eletricista, Bruno de Oliveira Monteiro, que será o moderador do painel e foi o grande organizador e que foi a pessoa que deu esse passo para que o CREA fizesse esse evento. Muito obrigado, Bruno. Você foi fundamental aí. Também queria cumprimentar os nossos diretores do CREA presentes, os nossos assessores, o meu vice-presidente, o João. João, muito obrigado por tudo que você tem feito aqui pela gestão nossa, e os demais diretores para o CREA e o CREA EMG entrou na era 100% online para atendimento de seu público, de mais de 170 mil pessoas, entre profissionais e empresas. Muitos aqui podem se assustar com o fato de que essa casa tenha demorado tanto tempo para entrar na era digital com seus serviços. Para chegar à ponta, para quem interessa, a demanda de gestão e recursos nem sempre estão disponíveis. Lembro que mais de 70 países e quase 2 mil cidades depois, é que o Brasil já tem o horizonte para abraçar o 5G. Mas isso eu vou deixar para vocês falarem aqui. Para os profissionais da engenharia, da agronomia e das geosciências, a aderência do mercado brasileiro a uma nova rede de internet móvel que possibilita a entrada de produtos variados, que envolvem inteligência artificial, internet das coisas, realidade virtual e aumentada, drones, entre outros, traz ferramentas super bem-vindas. Para que possamos aproveitar todas as vantagens da rede 5G, é importante lembrar que o processo de implementação é complexo e precisa de planejamento para garantir que todo o território brasileiro tenha acesso adequado a essas novas conexões. Termino dizendo, se com a quinta geração de internet, as vidas de quem tiver acesso não serão mais as mesmas, espero que ela chegue ao maior número possível de pessoas, e não apenas aos grandes centros urbanos. Só assim o 5G promoverá, de fato, uma integração massiva. Esse é o meu desejo. E sei que as senhoras e os senhores trabalham e continuarão trabalhando para que isso ocorra em Minas Gerais e no país. Mais uma vez, meu agradecimento a todas e a todos. Boa tarde, ótimo trabalho. Muito obrigado. Iniciaremos, neste momento, a programação técnica. Convidamos os componentes da mesa, diretora, para ocuparem seus lugares na plateia deste auditório. Obrigado. 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 Convidamos o professor e pesquisador do Instituto Nacional de Telecomunicações Inatel, Engenheiro Eletricista Luciano Leonel, para sua apresentação sobre o Conselho do Instituto Nacional de Telecomunicações Inatel. Informamos que, após a apresentação, teremos um diálogo aberto para participação com perguntas por escrito. Os formulários estarão disponíveis com o cerimonial. E para quem estiver participando pela transmissão online, as perguntas deverão ser encaminhadas pelo chat. Luciano Leonel executou entre 2013 e 2015 um projeto de pós-doutorado com o apoio do CNPq, na Vodafone Share Mobile Communication Systems, na Alemanha, na área de esquemas de modulação digital para a quinta geração de redes móveis celulares. Hoje, coordena as atividades de pesquisa do Centro de Referência em Rádio Comunicações, sendo responsável pelas pesquisas em 5G e 6G neste projeto. Com a palavra, o senhor Luciano Leonel. Bom, pessoal, eu vou pedir licença para vocês para vir aqui para frente. Um dos desafios para mim durante a aula online era dar aula sentado e parado. Eu preciso andar para poder me expressar melhor. Bom, primeiramente, eu queria agradecer à presidência do CREA, ao presidente Lúcio, pelo convite de estar aqui. Realmente é um grande prazer poder falar com o público tão interessado nesse assunto, que tem um potencial enorme de mudar a nossa realidade no Brasil. E, presidente Lúcio, a gente também tem o mesmo desejo para o senhor, de ver que a rede 5G e a rede 6G irão avançar no tema de telecomunicações, mas sem deixar para trás esse monte de lacuna que nós temos hoje. Então, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho sobre aquilo que está acontecendo no 5G no mundo, o que o 5G vai trazer para a gente em termos de novidades, o que essa rede é tão diferente das anteriores. E vou mostrar também para vocês um pouquinho do que o Inatel vem fazendo, nos últimos quase 10 anos já, de pesquisas relacionadas a esse assunto. Bom, então, vou começar aqui falando um pouquinho do Inatel. O Inatel é um instituto de pesquisa, ensino, na área de engenharias, localizado no sul de Minas Gerais, na cidade de Santa Rita, de Santa Cair. E nós viemos trabalhando, junto a alunos de graduação e de pós-graduação, com as pesquisas de desenvolvimento de rede 5G, desde 2013. A gente começou nessa época já tentando entender o que seria essa rede e como que essa rede iria causar impacto na nossa realidade. E uma das nossas grandes preocupações foi justamente ter essas lacunas de conectividade que aparecem em todo o nosso território nacional, elas fossem sanadas por essa rede. Então, o nosso grande trabalho era justamente esse, tentar fazer com que a rede 5G resolvesse os problemas nacionais. Então, nós tivemos aí diversas ações, tivemos aí um priorismo na parte de 5G. Nós fizemos as primeiras transmissões usando tecnologia 5G já em 2017, lá em Brasília, conectando dois prédios, o prédio do MCTI com o prédio do Ministério das Comunicações. E isso foi, de fato, um marco na nossa tecnologia que foi a primeira vez que uma entidade de pesquisa nacional tinha condições de implementar uma tecnologia que estava ainda por vir. E o Inatel continuou envolvendo outros parceiros, continuou crescendo. E hoje nós somos um dos centros de referência em pesquisa e desenvolvimento em redes 5G no Brasil, com conexões em diversos países parceiros, com destaque com a Finlândia, com a Universidade de Olo, com a Universidade de Dresden, na Alemanha, com a Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha, entre outros parceiros, e nos ajudaram a criar essa realidade que é trazer o 5G para todos os lados do país. Bom, falando um pouquinho agora sobre a tecnologia em si, vou começar com um breve histórico. Sem te lembrar, antes da primeira geração, a gente tinha que ligar para uma pessoa que estava em um dado lugar, em um dado estado de tempo. Você ligava para o escritório, para a casa, e para você conseguir falar com essa pessoa, você tinha que ter uma singularidade. A pessoa tinha que estar naquele lugar, naquele estado de tempo. Com a criação da primeira geração, esse paradigma deixou de desistir. Você deixou de ligar para um lugar e passou a ligar para alguém. Isso aí, então, foi a introdução da comunicação pessoal. Foi a primeira vez que a gente conseguia agora, de fato, falar diretamente com uma pessoa, sem nenhum intermediário, e sem ter essa sorte de encontrar a pessoa no escritório, em casa, naquele momento que você ligou para eles. Essa liberdade de você ligar para uma pessoa, atraiu muita gente. Todo mundo queria ter acesso à comunicação pessoal. Só que esse primeiro sistema, ele era um sistema analógico. Baixíssima eficiência espectral, duração da bateria muito pequena, e era algo voltado para a elite. A ITT, que trouxe essa tecnologia para o mercado, ela avisava apenas a comunicação veicular, ou seja, era uma rede celular veicular. Era para o telefone estar dentro do carro, para aquele presidente de empresa, para aquele presidente, para aquele ministro, poder se comunicar, fazer do carro uma extensão do seu escritório. Porém, a Motorola apresentou o telefone totalmente móvel, e esse telefone totalmente móvel, ele permitiu, então, que as pessoas se comunicassem em qualquer ponto. E isso, então, foi uma revolução enorme, que até mesmo inovou aquela conceito de telefone celular que a ITT tinha trazido. E isso atraiu a atenção de todo mundo, só que você tinha poucas pessoas que podiam estar conectadas, muita gente querendo o serviço, a demanda muito alta, a oferta muito pequena, o custo era muito alto. Com isso, então, nasceu a segunda geração, que resolveu o problema da capacidade digitalizando o sistema de voz. Foi essa geração que popularizou a conexão móvel. Foi nessa geração que as pessoas passaram a ter o telefone no bolso. Foi a segunda geração que fez a telefonia móvel celular virar uma realidade para muita gente. E tinha um servicinho lá que eles colocaram, que é o Rio de Mensagens Futas, a SMS, que era, sim, uma coisa meio que agregada, que era um serviço para que os engenheiros pudessem fazer manutenção do sistema, podiam mandar os caracteres e liberaram isso para os usuários usarem. E isso foi uma revolução enorme. Mudou completamente a forma das pessoas comunicarem. Tudo que a gente vê hoje, em termos de Telegram, WhatsApp, tudo nasceu com a SMS. E nesse sistema, você podia mandar alguns caracteres e por um custo muito baixo, alguns centavos. Então, se você estava lá debaixo do prédio, esperando a pessoa descer, e você queria só dizer para ela, se eu já cheguei, você não precisaria ligar para ela. Porque quando você ligava, só a conexão já cobrava um minuto de ligação, esse um minuto custava já alguns reais, um real, dois reais, ao passo que se você mandar um SMS, isso custava alguns centavos. Então, eu só queria avisar a pessoa que eu cheguei, mandava aquele SMS e pronto. E as pessoas começaram a perceber que dava para mandar muita mensagem naqueles caracteres. Aí começou, então, a ter a compressão. As pessoas são espertas. Então, começou a aparecer lá, for you, vou escrever F-O-R, vou colocar 4U, que começa a economizar caractere, consigo mandar mais informação. Então, esse novo vocabulário foi criado em função de uma restrição do número de caracteres que nós tínhamos no sistema de interlocuações. A gente consegue pensar nisso agora? Qual é o poder das telemetrações e moldar as nossas culturas? A gente consegue perceber isso claramente nesse exemplo da SMS. Uma restrição técnica criou um novo vocabulário. Aí veio a terceira geração. Aí já estava na época da internet. O celular já não tinha só um display alfanumérico. Ele tinha um display colorido, já podia ter mapas, já conseguia ver fotos, conseguia ver vídeos. E aí, então, ele virou um dispositivo de consumo de mídia. Consumir mídia significa ter acesso à internet. Então, a terceira geração, ela veio justamente para isso, para trazer a internet para o nosso uso. Só que aí, tinha um problema. Nós já tínhamos uma estrutura sem fio, que era o Wi-Fi, já existia, ainda tinha uma expectativa disso. E a ideia era chegar a uma experiência parecida. E o 3G nunca entregou essa experiência parecida. Para isso, teve que vir o 4G. O 4G, sim. Conseguimos as altas taxas, acesso ao vídeo, conseguimos ver minha série agora do Netflix, no meu telefone. e o 4G também veio junto com uma revolução que era a rede social. Agora, o meu telefone não é mais um dispositivo para consumir mídia. Ele também é um gerador de conteúdo. Eu, como pessoa, sou um gerador de conteúdo. Eu quero exprimir as minhas experiências e compartilhar elas em tempo real com todo mundo, através do Instagram, Facebook, YouTube. Certo? Eu quero fazer live agora da minha apresentação aqui para vocês. e todo mundo do meu canal do YouTube pode assistir hoje em dia através de um simples telefone celular conectado com a rede 4G. Então, a gente vê que essa evolução, ela acontece sempre em busca de maior vazão, maior capacidade, maior taxa de dados. E é isso que a gente vem observando desde 1980 até hoje. E agora, estamos falando da quinta geração que está nascendo agora. o que a gente pode esperar dessa nova geração? Será que só o aumento de vazão, será que essa flechinha vai continuar impulsionando as coisas para o nosso futuro? Bom, uma coisa tem certeza, a gente vai sempre querer mais dados. Dados, essa é sempre uma demanda muito forte para tudo aquilo que a gente faz hoje. A gente vai querer mais músicas, fotos com maior resolução, vídeos em três dimensões, vídeos no formato 4K, e mais ainda, eu não quero só receber, eu quero transmitir tudo isso também muito rapidamente. Então, obviamente, a gente vai precisar de maior vazão. Então, a rede 5G vai trazer essa evolução para a gente no chamado Enhanced Mobile Program. A gente vai ter cada vez mais taxas de dados. Mas não é só isso. Só isso não justifica o aumento de investimento necessário para trazer todos esses novos benefícios. Nós precisamos também trazer o mundo das máquinas para a rede mobile. A gente precisa ter agora as máquinas também conectadas à rede. E máquinas, a gente não pode entender só como sendo um carro. Máquina é tudo aquilo que não é humano. Quando a gente fala de Machine Type Communication, a gente está falando do seu sapato conectado, do seu relógio, da sua jaqueta, do seu carro, da sua geladeira, tudo conectado a uma rede, gerando informação, gerando um trato de um perfil completamente diferente. quando você acessa a internet e clica lá que eu escrevi um vídeo no YouTube, você gera um perfil de tráfego que é um perfil de tráfego para gerar informação para o ser humano. Quando uma máquina solicita alguma coisa para a rede, é um perfil de tráfego totalmente diferente. É uma rede que tem demandas e precisa atender requisitos completamente diferentes. E além disso, nós precisamos ter também uma internet mais rápida. Mas não é o mais rápido no sentido de ter mais dados. é mais rápida no sentido de ter uma resposta mais rápida. Eu faço uma ação na tela do meu celular e tenho a resposta instantânea. Eu mando uma mensagem para o meu carro e ele vira instantaneamente. Eu controlo o meu drone à distância e essa lentidão da resposta da rede não tem nada a ver com invasão de dados. Ela tem a ver com a latência da rede. E essa latência tem que cair bastante para a gente conseguir trazer a rede móvel para dentro da realidade da indústria. Porque os tempos da indústria são diferentes dos tempos das operadoras da indústria. Então, isso tudo junto é que forma a rede simples. A gente percebe, então, que ela é muito mais do que simplesmente aumento de vazão. Ela traz umas novas oportunidades para a operadora e novas oportunidades de negócio que vão muito além de você ter simplesmente mais vazão de dados. O que dá para fazer com isso? bom, a gente percebe que cada vez mais os serviços estão indo para a nuvem. Você quer editar uma foto hoje em dia, você faz o upload da sua foto lá para o Google Fotos e aí sim você traz a sua foto. Se você quer mandar uma foto para o seu amigo, você manda para o Instagram e de lá para o seu Instagram você distribui. Então, o processamento das todas as coisas está acontecendo na nuvem. Só que você quer ter no seu telefone a mesma experiência de uma aplicação rodando localmente. Portanto, essa vazão aqui ela fica acontecendo em uma faixa muito alta para que o sistema fique totalmente transparente. Então, para isso, a gente vai precisar aumentar a vazão com taxas de pico de até 20 gigabitos por segundo de uma célula. Além disso, como eu falei, tem que reduzir a vazão. Eu preciso controlar agora dispositivos em tempo real. Esses dispositivos podem ser objetos reais ou virtuais, só que a ação que eu fizer no meu dispositivo de controle tem que ter uma reação imediata do dispositivo controlado. Isso tem aplicações muito fortes na parte de jogos, na parte de entretenimento, mas também na parte da indústria. Porque é isso que vai permitir o loop de controle dentro da indústria. Se eu não atender os critérios de latência dentro da indústria, a rede móvel não vai atender essa demanda. Portanto, a indústria 4.0 não vai sair do papel. A gente precisa ter esse loop de controle de uma forma bastante rápida. E percebe o seguinte, o controle aqui eu coloquei uma mãozinha, mas essa mãozinha aqui não quer dizer que tem uma pessoa por trás disso. Esse controle pode ser feito por uma entidade de inteligência artificial com tempos totalmente diferentes daqueles do ser humano. Então, esse tempo de resposta agora aqui vai ter que cair bastante para a ordem de 1 milissegundo. Além disso, também precisamos conectar esses vários chips simples que consomem muita pouca potência e tem que ter uma bateria de relógio que dura 10 anos com transmissões esporádicas ao longo do dia, consumindo uma potência muito baixa e com isso a gente vai precisar ter essa parte de um vasto número de dispositivos conectados com estimativa de até 100 mil dispositivos por setor de uma célula. Então, perceba que a gente não tem uma rede só. Se a gente precisasse de uma frase para definir o que é a rede 5G, essa frase é a seguinte, a rede 5G é uma rede flexível. Ela se molda às demandas dos usuários e o usuário agora não é só mais gente, são gente e coisas também e ela vai ter que atender às demandas dessas aplicações de forma dinâmica, alterando a sua capacidade de atender esses requisitos ao longo do tempo. E o que a gente pode esperar com relação a isso? Bom, aqui tem uma lista de aplicações, mas uma coisa que a gente pode esperar, que a gente tem certeza, é que os usuários vão usar a rede 5G de uma forma que nós que estamos projetando ela não sabemos. A gente não tem ideia do que vai ser feito. Ninguém sabia o que a rede 4G ia virar quando a gente especificou a LPR. E hoje, ninguém sabe o que a rede 5G vai virar enquanto a gente está especificando ela. Uma certeza que a gente tem é que a criatividade das pessoas é extrapolar qualquer coisa que eu consigo imaginar como sendo um engenheiro. Mas o que a gente vê hoje, o que a gente prepara ela hoje? Bom, a gente vai ter vídeo cada vez com maior resolução. A densidade da mídia está crescendo muito. A gente já teve no passado alguns telefones celulares que funcionavam com imagem 3D. A LG foi um dos grandes fabricantes dessa linha. E isso está voltando agora. Agora que a rede vai ter suporte para fazer a transmissão desse vídeo 3D em tempo real. Porque antes eu precisava baixar meu vídeo e ver ele. Isso que não tinha tanto atrativo. Se eu conseguir fazer uma chamada em 3D hoje, isso ia ficar muito mais atrativo. Então eu preciso ter capacidade da rede para ter vazão desse dado. A gente também tem a parte de realidade alimentada e realidade virtual. Onde a realidade alimentada você sobrepõe com uma camada de informação extra aquilo que o seu celular está filmando. Para você saber, por exemplo, o que existe dentro do prédio, onde está a sua loja. Para você poder navegar em ambientes fechados. E a parte de realidade virtual é o que a gente chama hoje de metaverso. A gente vê que a grande aposta do ex-Facebook, hoje meta, é justamente nessa linha. E a transferência de dados de forma massiva. Na parte de machine type communication, a gente vê muito a parte das entidades autônomas. Carros, conectados, robôs, Amazon querendo fazer drones para fazer entregas automáticas. Na parte de logística, você saber onde está a sua mercadoria, o quanto você está perdendo e onde você está perdendo. na parte de cidades inteligentes, como é que está a qualidade do ar, como é que está o trânsito, esse semáforo tem que abrir, tem que fechar. Essas decisões dependem dessas máquinas conectadas e mandando informação para a rede para tomar a decisão e atuando depois no mundo real. Então, o Big Data é o grande motivador que traz a colheita dessas informações no campo. E a baixa latência que nós temos aí do C4.0, como eu mencionei, mas também o controle de entidades autônomas. Eu consegui controlar através de uma rede de inteligências artificiais que está distribuída na minha rede da operadora e, com isso, controlar o dispositivo de forma autônoma em qualquer ambiente, seja no campo, seja na cidade, seja no ar, seja no campo. E o controle de longa distância de tal forma que eu consiga controlar entidades remotamente. Esse seria o primeiro passo, por exemplo, para a telemedicina. E tudo isso, a gente percebe que isso é uma série de aplicações muito futurísticas. A gente fica até assim, será que isso vai acontecer mesmo? Será que o 5G está pronto para isso? A resposta é não. O 5G está evoluindo. Ele nasceu com uma versão e está crescendo com o tempo. O que nós tivemos em 2018 foi a primeira versão que a gente chama de 2015 que estava voltada já para atender essa demanda da alta vazão. A gente conseguia já atender essa alta transferência de dados. E é isso que a gente está vendo as operadoras hoje disponibilizando. Os primeiros serviços de rede 5G ao redor do mundo estão baseados nessa capacidade de transmissão de taxas mais elevadas. Por isso que a propaganda que a gente vê normalmente está associada a isso. É isso que a gente consegue ver hoje no celular, baixando lá 1,2 por segundo. Essas são as propagandas que nós vemos. Então o suporte a alta taxa foi a primeira versão que nasceu. A segunda versão já nasceu também, a de 2016. que nasceu em 2020. Ele já traz o suporte de baixa latência com a possibilidade do 5G atender aquelas demandas da indústria 4.0. Então é possível ter uma rede de 5G privada, por exemplo, dentro da indústria atendendo os critérios de baixa latência. E agora no 2022, atrasou um pouquinho por causa da pandemia, nós estamos presenteando agora o release 17 que vai trazer a conectividade para a internet das coisas e também esperamos a todos um suporte a áreas rurais e remotas. E como que o 5G vai sustentar tudo isso? Quais são as tecnologias por trás disso? A primeira que ganha destaque é o uso de ondas milimétricas, que são aquelas frequências acima de 20 GHz. Aqui no Brasil nós estamos falando M26, Estados Unidos do dia 28, tem algumas faixas mais altas também, na faixa de 30, 40 GHz, mas aí a ideia é a seguinte, eu vou trabalhar em uma frequência mais alta, onde eu tenho uma largura de faixa maior disponível, portanto, eu consigo atingir vazões mais elevadas. Essa é a grande ideia atrás dessas ondas milimétricas. Mas tem alguns problemas com isso. O primeiro deles é o seguinte, a gente aprende quando a frequência aumenta, a atenuação do sinal também aumenta o alcance do milimétricas. Então a gente pode esperar o quê? Células cada vez menores, a cobertura cada vez menor. Então isso é um desafio. Como é que você vai fazer a cobertura de uma grande área? Outro problema também é que esse sinal tem maior dificuldade de penetrar em salas, em paredes, em prédios. Então você vai ter que ter células externas para atender a demanda lá fora e células internas para atender a demanda dentro de casa. Então a gente vai ter que trazer a rede 5G mais perto da gente. aquela ideia de uma torre longe, lá no alto do morro, ela vai ficar um pouco mais afastada da nossa realidade no dia a dia. Bom, mas isso também traz alguns desafios, algumas vantagens, porque agora a gente pode ter os small cells. Já que a minha cobertura é pequena, eu posso imaginar o seguinte, ao invés de eu trabalhar com transmissão muito grande, posso trabalhar com transmissão pequenininha, que eu coloco perto do usuário, cubro ali 100, 200 metros, e aquela, minha célula pequenininha, eu consigo um tráfego muito alto. E como a atenuação é muito forte, eu posso fazer um reuso de frequência mais em tempo. Porque o sinal vai atenuar muito rapidamente, então eu posso usar a mesma frequência que eu estou usando aqui, eu posso usar aqui do lado. Então eu consigo agora aumentar a capacidade da minha rede por quilômetro quadrado, a quantidade de bits por segundo por quilômetro quadrado, porque eu tenho uma autoestimação. Então aquela desvantagem, ela pode até virar uma vantagem no controle e no direcionamento de interferência. Ah, mas aí tem um problema, né? Bom, se essas redesinhas são tão pequenininhas, como é que você me garante que eu não vou estar num espaço onde eu não tenho cobertura delas? Não, isso pode acontecer. Por isso que a gente tem essa torre aqui maior, que a gente chama aqui de torre mestre, que ela sim vai trabalhar com um raio de cobertura maior em uma frequência mais baixa. Essa rede aqui, que a gente chama de macrocell, ela trabalha em 3.5 GHz. A smallcell trabalha lá em 26 GHz. Então nós temos duas frequências diferentes para atender demandas diferentes. Quando eu estiver dentro da área de cobertura de uma smallcell, eu consigo aquelas taxas enormes que eu estava falando anteriormente. Se eu sair da smallcell, eu vou conseguir uma boa taxa. vai ser uma rede bem rápida. Vai ser aquela faixa absurda que eu tenho dentro da minha smallcell. Então essa ideia de você ter camadas de redes vai dar mais flexibilidade para a operadora para atender demandas diferentes. Isso que é o mais importante. Sempre tendo no fundo a questão da flexibilidade. Outro ponto também, a gente vê muito falar disso, Massive Myron. O que é Myron? Myron é você usar muitas antenas transmitidas e muitas antenas recebidas. Eu tenho uma cifra que esses muitos começam a assumir números muito grandes. Centenas, várias dezenas e centenas de antenas. Bom, isso só é possível porque também a gente está trabalhando naquela parte de ondas milimétricas que quanto maior for a frequência, menor as suas antenas. Então eu coloco num painel um número muito maior de antenas. E com isso, então eu consigo fazer o direcionamento de feixe, apontar meu feixe para o meu único usuário. Eu consigo controlar a interferência também com o apontamento de feixe. outra vantagem disso aqui é que eu consigo mandar vários feixes distintos ao mesmo tempo, na mesma frequência para usuários que estão em posição. Então a gente consegue também fazer agora uma multiplicação espacial muito mais eficiente. De novo, eu consigo aumentar a minha vazão. Então tudo isso está entrando no aumento da eficiência espectral da rede. A rede de 5G vai ter uma eficiência espectral muito maior do que aquilo que a gente observava nas redes anteriores. e temos também mais uma que é a parte de como dividir esses recursos. Então o network slicing é outro ponto fundamental para a gente conseguir garantir que essas demandas vão ser atendidas. Esse network slicing tem a seguinte função, distribuir os recursos da rede entre as demandas de forma dinâmica. Que recursos da rede? Espectro, potência, capacidade de processamento vão ser alocados de acordo com a demanda dos usuários. se tiver algum usuário querendo fazer download muito rápido uma parte dos recursos vão ser alocados para esse fim. Tenho lá um chipzinho querendo transmitir a temperatura no canto da sala eu vou alocar o recurso para aquele usuário que é o meu chip transmitir essa informação. Tudo isso de forma dinâmica. Essa rede vai se moldar as necessidades das aplicações de forma dinâmica sem a necessidade de ter um gerente controlando isso por trás. Então a parte do network slicing é extremamente importante para o futuro da rede de distribuição. Bom, mas nós temos um grande desafio aí que é justamente como é que a gente faz para atender áreas remotas e rurais. Se vocês perceberem tudo isso que eu falei vai meio que na contramão. O que a gente precisa para atender áreas remotas e rurais? Bom, pouca gente. Eu não posso ter uma cobertura muito pequena. Eu preciso ter uma cobertura maior para que a densidade de usuários seja suficiente para manter essa rede. Então se eu coloco uma rede com uma área muito pequenininha o número de usuários dentro daquela célula vai ser muito pequeno e o custo vai ser muito alto. Eu tenho que crescer com essa rede, não diminuir. Além disso, eu tenho que reduzir o custo de instalação dessa rede. Eu tenho que reduzir o custo do espectro dessa rede. E nada desses desafios estão sendo endereçados nessas três primeiras versões do 5G. Então a gente tem que ficar atento com relação a isso. A gente tem que ficar atento porque não adianta nada a gente ir para frente deixando muita gente desconectada para trás. A gente tem que ir para frente mas também se esquecer daquelas pessoas que estão ficando para trás. E por que isso é importante especialmente no Brasil? Bom, primeiro é para a nossa parte ambiental. Essa parte de monitoramento de gado em grandes distâncias. A gente tem essa discussão toda em torno da Amazônia, preocupação com relação ao portanáfono, a preocupação com relação ao nosso gado, se tem algum foco de febre, por exemplo, e aí só tem um barco em todo o país. Então fazer esse monitoramento é extremamente importante. Além disso, nós temos também aplicação direta no agronegócio. A gente está vendo que as máquinas que estão indo para o campo estão cada vez mais equipadas com sistemas de conectividade que não podem ser usados pelos fazendeiros porque não existe conexão. Ou seja, você tem um trator que você consegue saber exatamente aquilo que está fazendo, por onde ele está passando, quanto custo o impossível está gastando, quanto de insumo ele está aplicando em dada região e você não consegue ter essa informação porque você não tem conectividade. Outro ponto também que nós precisamos ficar atentos é com a parte social. Imagina uma criança hoje crescendo sem saber o que é o WhatsApp, sem saber o que é o e-mail, sem saber o que é o YouTube. Como é que essa criança vai ser competitiva no mundo de hoje? A gente tem que pensar que a educação e a inclusão digital é fundamental para que a gente consiga desenvolver o potencial máximo das crianças que vivem em áreas remotas e rurais. E um outro ponto que ainda não é uma realidade para a gente, eu estava aqui no shopping BH agora e vi um carro chinês totalmente elétrico, maravilhoso, cheio de conectividade, tinha um painel lá no meio dele de 16 polegadas que certamente vai demandar a coletividade para usar todo o potencial dele. E para eu usar isso aí eu vou ter que ter cobertura em áreas rodoviárias. Na minha vinda de Santa Rita se eu for cair para cá, eu não consegui acessar meu WhatsApp quase no momento algum. E estava na Fernão Dias, principal linha de ligação de São Paulo com Belo Horizonte. Então, cobertura rodoviária vai ter que tirar uma realidade para a gente. E tudo isso, pessoal, não é desvaneio. Existe, de fato, muita oportunidade de negócio para atrair. Talvez não seja do maior interesse das grandes operadoras, mas é essa oportunidade de falar. Se a gente tiver uma tecnologia que habilite parceiros das operadoras a fazerem com que esse serviço chegue até o usuário final, certamente esse serviço vai ser lucrativo. E essa conclusão não é minha. Esse aqui é um estudo da Telefônica ID de Madrid, parceira nossa no projeto Tadio Ranch. E eles fizeram esse mapinho aqui para a gente. Esse mapinho aqui não é baseado em dados do IBGE. Eles fizeram um sistema através de leitura via satélite. Eles conseguiam ver em uma casa, por exemplo, se tinha lá um carro estacionado na frente, qual que é a área dessa casa, se tinha antena parabólica e tal. Conseguiram levantar qual que era a renda estimada daquela casa e com isso saber qual que era a capacidade daquela família de arcar com serviços de telecomunicações. Então eles mafiaram essa distribuição do Brasil dessa forma aqui. Então esses pontinhos pretos aqui são os locais onde a gente percebe que tem população com capacidade financeira estimada de arcar com o sistema de telecomunicações. Isso aqui é a cobertura 2G do Brasil. 2G a gente considera sem cobertura porque o 2G é um serviço digital que você consegue falar, consegue mandar o SMS, mas você não consegue navegar. Hoje em dia você não consegue carregar uma página usando o Edge ou o GPRS. E aqui está a cobertura 3G e 4G, que aí a gente considera a área atendida, as pessoas que de fato têm acesso à comunicação móvel digital. Perceba o contraste que nós temos desse mapa para isso. Existe um contraste muito grande entre essas duas realidades. Tem muita gente hoje vivendo em áreas sem íntimo de cobertura. E eu não preciso ir para Manaus, não. Esse mapinha aqui eu levantei, esse pedacinho aqui mais cheio é São Paulo. Um pouquinho ali acendo São Paulo. Isso aqui é a cobertura das nossas operadoras. Certo? Se você sai de uma cidade que anda 5 quilômetros, você não tem sinal. E eu sei muito bem disso porque eu ando de moto na terra, eu saio de Santa Rita, de São Paulo, vou para São José do Alegre, passando pelo bairro da Capitura, e não consigo mandar minhas fotos para minha esposa onde eu estou. Já tiro a foto de um tucano que eu vi na estrada, não consigo mandar a foto porque eu não tenho cobertura. Há 5 quilômetros do município de Santa Rita, de São Paulo, e essa é a realidade. Essa é a realidade. Não é a exceção. Então, pessoal, a gente precisa mudar esse cenário. Como é que a gente está fazendo isso? O Natal vem trabalhando. Tem uma preocupação muito grande com relação a isso. E a gente tem algumas visões. Qual é a nossa visão principal? Bom, essa rede, ela tem que ter mais um pedaço aqui. Está faltando um pedaço nessa rede, que é o acesso a áreas remotas. Isso é extremamente importante para o nosso país, não só para o Brasil, mas é problema no Chile, é problema na Suécia, é problema na Finlândia. Não é uma exclusividade de nós. E a gente tem um papel importante porque nós podemos nos beneficiar bastante desses pedaços dessa pizza aqui. Então, nossa ideia é integrar mais esse pedaço dessa pizza na rede 5G, que já é flexível, então ela ser flexível também para esse cenário, e criar a chamada Supercell. Eu mostrei para vocês a Macrocell, que coordena as Smallcells, então se você sai das Smallcells, você tem que liquididade na Macrocell, e agora a gente está propondo a criação da Supercell, para você ter essa conectividade realmente em qualquer lugar. Bom, como é que a gente vai fazer essa Supercell? Nós temos duas propostas, uma mais imediata, que é o chamado LTE na Box, é uma solução de baixo custo, onde a gente criou aqui um equipamento que faz o papel de estação radiobase mais o núcleo da rede, em um único equipamento, de pequeno, forte, bastante acessível em termos de preço, e com tudo aquilo necessário para que uma pessoa crie sua própria rede 4G. A gente integrou isso aqui tudo num único equipamento, tudo o que você precisa fazer é pegar a nossa caixinha, ligar as antenas nela, ligar ela na tomada, levar até ela um cabo de internet, por exemplo, que você tenha na sede da sua fazenda, por exemplo, e aí então você tem a sua rede LTE funcionando. tão simples quanto isso. Essa rede LTE é tão simples como configurar um roteador Wi-Fi. Tão simples quanto isso. E com esse equipamento, operando 250 MHz, nós já conseguimos chegar a perto de 100 km de cobertura, oferecendo serviço de IoT, para comunicação de dados de alta vazão, algo em torno de 20, 25 km. E essa aqui é a cara do equipamento, é uma caixinha lacrada, você pode colocar em qualquer lugar, amarra no poste, liga as antenas, e aqui a gente está usando a ideia toda de software defined range. Toda a parte do núcleo da rede quanto a parte do rádio roda no PC convencional. Não tem nada de rádio dedicado aqui dentro. É realmente a parte ali usando o SDR ao seu extremo. E a segunda proposta nossa, é o que eu chamo de 5G range, que é uma proposta um pouco mais para frente, que ela tem como principal objetivo sanar aquelas deficiências que existem no LTE. Que é principalmente a questão da vazão e relação ao alcance. Então, para isso, nós juntamos aí parceiros no Brasil e no exterior, todos esses parceiros aqui que se uniram para chegar nessa solução. Nós temos aí parceria com a Universidade de Brede, com o Ouro, Carlos III, Telefônica da Espanha, aqui no Brasil, todos esses parceiros aqui, tendo aí destaque para a Ericsson. Nós criamos, então, uma rede que é capaz de atender com raio de até 50 quilômetros, oferecendo 100 megabits a 120 quilômetros por hora para a mobilidade de comunicação de dados e também a IoT. Então, é uma rede que, de fato, foi concebida para áreas remotas e rurais. Como que a gente implementou isso? Ela está rodando aqui fora. Vocês devem ter passado aqui, teriam entrevista em uma televisão. O Roberto, que trabalha comigo, está ali apresentando para vocês justamente o transeptor dessa solução, como é que ela funciona. A gente implementou o que há de melhor em termos de algoritmos de comunicação de dados em uma plataforma baseada em software, roda isso num PC, a parte de RF é baixo custo, e quando necessário a gente pode fazer uma aceleração usando a FTA. Ou seja, componentes de baixo custo que podem ser instalados em áreas remotas e rurais com robustez suficiente para se manter operando em condições adversas. Fizemos o teste de campo disso aí, fizemos a nossa implementação, essa anteninha que está apontada para a Santa Rita está aí, o carro está na área rural de Campo de Jordão a 50,6 km de distância. Nesse ponto nós medimos 100 Mbps sem nenhuma taxidinha. Ou seja, a tecnologia ela existe, ela não é algo fictício, já está implementado, isso aqui está medindo com uma medida de... Bom, o que a gente fez com isso? Nós levamos internet para uma escola na área rural de Santa Rita que atende 80 crianças e essas crianças aqui tiveram um laboratório criado pelo Inatel para esse fim, um laboratório de informática e muitas delas viram a primeira vez a tela, a cara da internet através dessa iniciativa. Então isso é o tipo de impacto social que a gente consegue criar através de uma tecnologia voltada para esse fim. Para motivar ainda mais elas a gente criou uma horta inteligente. Fizemos uma hortinha lá para elas, para a merenda delas com esses irrigadores. Essa horta tem medidores de unidade de temperatura e elas podiam acompanhar no computador como é que estava o nível de umidade daquela hortinha delas. Se a umidade começava a cair elas podiam apertar um botão ligar o irrigador e elas conseguiam ver a umidade subindo de novo. Então conseguiam remotamente fazer o processo de controle de umidade. Conseguiam fazer a irrigação das plantinhas de forma remota. Isso motivando, eles tiveram uma motivação de como que a internet das coisas pode ser usada para aplicações desse tipo. Bom, e como que a gente vê os desafios para a rede 5G? Até agora eu estou falando das coisas positivas, um grande desafio da área de cemotas, mas a gente tem muito desafio também na área de implementação. A gente percebe muita gente falando muitas coisas estranhas com relação à rede 5G. Mas, por exemplo, a gente vê muita gente criticando o processo de leilão aqui no Brasil. Onde está muito demorado. Mas, se a gente olhar o que a gente está fazendo aqui, a gente fez o maior leilão de frequências para a rede 5G do mundo. Foi o maior de todos. A gente fez um leilão que trouxe um investimento não arrecadatório da ordem de 1,27 bilhões de dólares apenas às grandes operadoras, sem contar as pequenas. E a gente fez isso aí de uma forma a ter uma segurança jurídica muito forte. Porque o trabalho da Anatel em entender os problemas de coexistência da banda C com a rede 5G foi muito detalhado. A migração do serviço foi muito bem coordenada. Então, os operadores estão fazendo agora investimento com bastante certeza jurídica de que não terão problemas no futuro. a nossa medida não está concordando. Mas com alguma certeza jurídica. Ah, sim. Eu estou falando do leilão. O leilão. Mas isso não quer dizer que não tem problema. Por exemplo, a gente tem aqui uma notícia também bem recente, em 2020, feita pelo nosso IBGE, de que um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet. Isso que é o preocupante. A gente ir lá para frente e ter esse monte de gente que vai para trás. E se a gente olhar com detalhe essa notícia, 4,5% das pessoas não têm internet, não é porque não conseguem pagar, não. É porque moram em uma área que não tem cobertura. Que é o mapa que a telefônica levantou. 4,5% da população brasileira. não é um número desprezível. Está em torno de 9 milhões de pessoas. Então, é muita gente que não pode ficar para trás. A gente tem que usar essa oportunidade nossa para, de fato, melhorarmos as condições de conectividade dessas pessoas. Quais os outros desafios? Como que a gente consegue, colocando aí o chapéu de operadora, como que a gente consegue se destacar nesse mercado? Porque é um trabalho difícil. Esse é um mercado onde o bolo tem um tamanho fixo. se a gente pensar em pessoas, você consegue vender o quê? Dois celulares por pessoa. E lá em São Paulo você tem que ter o seu celular e o ladrão. Então, dois. E é isso. Não dá para ter muito mais que isso. Então, é um mercado que está saturado. Para uma crescer, a outra tem que cair. Então, você tem que ter novos clientes. E quem são esses clientes novos? São as coisas. Então, você tem que agora, de fato, abraçar essa questão da internet das coisas. Esses vão ser os seus novos clientes. Outro ponto também é a dificuldade de você agregar valor a novos serviços. Porque hoje, qual é a conta que a pessoa fala? Beleza, 5G. Vou ter agora 1 gigabit por segundo. Aí o cara fala assim, espera aí, minha franquia é de 1 giga. Quer dizer que eu vou consumir minha franquia em 1 segundo? Quer dizer que eu vou ter que aumentar minha franquia? Vou ter que pagar mais? As pessoas estão pensando nisso. Se você achar que não, você está enganado. As pessoas estão pensando nisso. o quão mais caro é ter acesso à rede 5G? Se eu consumir meus dados mais rapidamente, o quão mais caro vai ter que ser minha conta? Então, essa é uma preocupação grande. Você tem que agregar valor. Mostrar para as pessoas o seguinte, não, não é só vazão que você está ganhando. Você está ganhando uma série de outros benefícios em volta que estão atrelados a essa capacidade de você ter o Massive e Machine Tide Communication e também a questão da baixa latência. E tem a questão também, como o professor Rezende comentou, a redução dos custos é fundamental. O Open Run, que é o projeto da RNP, é essencial para isso. Você trabalhar com a plataforma aberta onde você consiga trazer uma diversidade de fabricantes para o seu ecossistema de forma confiável, que não vai te dar dor de cabeça, vai te prestar um serviço de forma confiável, é fundamental. Então, o Open Run é uma iniciativa essencial para a gente entender como fazer isso. E, além disso, nós temos também um outro desafio, que é essa propaganda negativa, minha maluca, que a gente vê na internet, falando o seguinte, que o 5G causa câncer, porque trabalha com a frequência de 26 GHz. Eu ouço isso o tempo todo. Eu vou comprar um telefone para me causar câncer e a pessoa não fica preocupada com a lâmpada fluorescente em termos de frequência e emite uma parte de frequência muito maior. 26 GHz não é uma frequência alta. Eu estou muito longe da raio-x, não vou causar nenhuma ruptura de ligação entre moléculas. As ligações covalentes vão ficar, de fato, intactas na presença dessa frequência. Agora, tem que ter uma preocupação com relação à interação eletromagnética de massa biológica com as fontes de radiação? Sem dúvida. Essa pesquisa tem que continuar acontecendo. De fato, há uma troca de energia do tecido humano com as ondas eletromagnéticas. Existe uma absorção que o principal fator é calor. Então, existe uma interação? Sem dúvida. Qual que é o impacto disso? Eu não sei te dizer, mas não vai causar câncer como se fosse um raio-x, com o raio-gama ou luz ultravioleta. Essa é a certeza que nós temos. Outro ponto que aparece, aqui é uma notícia da Itália, outra da Índia. Apareceu um monte de passarinho morto lá e aí não, foi o 5G que matou todo mundo. Desorientou os passarinhos e tal, o 5G vai causar a extinção dos pássaros. E isso, pessoal, a gente vê como um tom de piada, mas tem ressonância. Tem ressonância. As pessoas retweetam, compartilham, colocam no WhatsApp e viram uma onda negativa para frente da operadora ao ponto de pessoas na Inglaterra queimarem 14 torres de 5G. Não estou falando de pessoas desinformadas, não. Na Inglaterra, todo mundo tem internet, consegue ler, saíram lá e queimaram as torres. Outra coisa que está aparecendo também, é que o 5G vai derrubar todos os aviões. Eu vou ligar as redes 5G e vai começar a cair avião do céu. Por causa de uma interferência muito específica com o altímetro nos Estados Unidos. Existe uma interferência com o altímetro? Pode acontecer. Os estudos que foram feitos pegaram lá o pior caso, a antena apontada para cima no pior time do altímetro possível tem a possibilidade de 2% de interferência. Essa possibilidade de 2% de interferência no altímetro de uma aeronave específica gira algo como isso aqui. O 5G vai derrubar todos os sinais do céu, todos os aviões do céu. E aí também, esse aqui para mim é o melhor de todos. O 5G causou o coronavírus. Essa aí para mim eu não consegui nem tentei entender de onde saiu isso e não consegui. Não consegui. Se alguém se ao pé de onde saiu essa daí me conta porque passei algumas horas vendo como é que não consegui achar. Então, esses desafios são importantes. E outros. Nós temos a questão aqui do investimento. O leilão já aconteceu, as metas vão ter que ser alcançadas, o número de estações é muito alto, obrigações de cobertura rodoviária agora, finalmente, voltei agora a cobertura rodoviária. E tudo isso aí agregado à percepção de valor dos clientes. Enquanto isso, nós temos aí as operadoras trabalhando com uma gama muito grande de frequências, maior gama de frequências já gerenciadas por uma operadora até então e várias tecnologias aparecendo para concorrer. Porque as pessoas não estão só esperando. O pessoal da indústria está fazendo o seu doce em fio. O pessoal de carros autônomos está lá fazendo 802.11p para conectar os carros. O Wi-Fi de alta vazão já está chegando aí. O Wi-Fi 6 já está aí. 6.1 já está chegando. E estamos aí os ZIGFOX já levando junto com o LoRa a IoT para as áreas gerais. Então, se ficar parado esperando, vai ter outra tecnologia que vai chegar na frente. Bom, pessoal, para fechar, não sei se já tem tempo para vocês, mas o que a gente pode concluir disso? Porque a rede 5G vai fazer muito mais do que aumentar a vazão. Então, quando você ouvir falando que o pessoal vai aumentar a vazão, você fala, beleza, isso é verdade, mas vai fazer além disso. Ela vai trazer a conexão para a internet das coisas, vai reduzir a latência e vai permitir que novos serviços jamais imaginados sejam criados sobre essa gente e as operadoras. E as operadoras possuem muita, muita oportunidade nova para explorar. Mas vai ter que ter criatividade. A operadora vai ter que ser algo além do que uma vendedora de bits por segundo. Ela vai ter que oferecer agora serviços numa cadeia mais completa usando o núcleo da rede de forma bastante inteligente. E a gente vai precisar para isso muito convencimento e muito investimento. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Agradecemos o professor Luciano Leonel pela apresentação. Neste momento, faremos um intervalo e os participantes aqui presentes irão conhecer uma demonstração do laboratório de 5G apresentado pelo Inatel e a demonstração de realidade virtual apresentada pelo Estúdio House. Antes dessa parada, alguma pergunta? Eu gostaria que fosse passada para ela ali, para ela anotar para a gente passar para o Luciano. Luciano, por favor. Obrigado. 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 É porque eu ia fazer duas perguntas. É bom que eu vou no embalo. Eu sou conselheira do CREA e sou professora universitária da Universidade do Médio. Na verdade, eu trabalho com monitoramento de barragem, monitoramento ambiental de forma geral. E aí vem a minha pergunta, com a tecnologia 5G, nós vamos ter que fazer também uma reformulação dos satélites para fornecer todos os dados que eles nos fornecem hoje. Por exemplo, quando eu vou fazer uma simulação e verifico o andamento de uma frente fria, ou o andamento de uma chuva, esse satélite me fornece determinadas informações, mas com um pouco de qualidade, que a gente precisa entender também a informação deles. A tecnologia, com certeza, eu vou ter que exigir muito mais da qualidade de informação desse satélite. E com isso, eu acho que o satélite que hoje está nos fornecendo esse dado vai ter que ser remodelado. Essa é a minha pergunta. Minha primeira, hein? Bom, o fato é o seguinte, eu não conheço muito bem como é que funcionam os satélites meteorológicos. Mas eu sei o seguinte, que hoje existe um gargalo muito grande na interconexão das redes satelitais com a rede terrestre. A gente percebe claramente a evolução da rede terrestre totalmente dependente da rede satelital. E isso chegou ao fim. A rede 5G pôs um fim nisso. A rede 5G trouxe para dentro da sua realidade a rede satelital também. Então, pela primeira vez, nós estamos vendo o 3GPP, que é o órgão que padroniza a rede imóvel, se preocupando com o mecanismo de interligação com a rede satelital. Porque a rede satelital vai ser uma parte inerente do 5G. Aquelas aplicações que eu falei, aquelas objetivas que eu mencionei, eles não podem existir sem a ligação com a rede 5G. E o Inatel vem trabalhando junto com o CidSat Brasil há muitos anos justamente nessa ligação. Nós já fizemos demonstração lá em Santa Rita, mostrando que a coexistência da rede 5G com satélite é possível. Tanto é que nós estamos vendo agora o nascimento da rede 5G de forma totalmente harmoniosa com o satélite. E também que ela é necessária, justamente para que você consiga ter mais acesso a informações em áreas distantes, de formas mais variadas, trazendo mais gente para dentro desse novo ambiente. Então, assim, eu não consigo te dizer se a gente vai precisar trocar o satélite meteorológico. Mas eu consigo te garantir o seguinte, que a rede 5G vai desafogar bastante a questão do tráfico entre essas informações e o seu destino final. E uma segunda, que é o seguinte. Nessa época de pandemia, em que as escolas tiveram que utilizar os meios de... para poder ministrar aulas, etc., a aula rebota, que provavelmente o ambiente virtual vai substituí-las, provavelmente isso, já há 20, 30 anos. Nós tivemos uns problemas, porque o que foi mais estranho é que os professores de 40, os professores de 50 e tantos anos, 60 até 70, tinham uma habilidade enorme com a parte virtual, com computadores, etc. E os alunos, à exceção do WhatsApp, não sabiam praticamente, não tinham esse conhecimento. Então, na verdade, quando se fala que não tem acesso, às vezes também ele tem acesso, mas não há interesse da população. Então, a minha pergunta é, tecnologia 5G, você acha que essa fatia de pessoas de entre 15 e 30 anos vai melhorar em tempo? Ou o mundo vai ser uma briga em que os fortes vão vencer no sentido da tecnologia? Esse é um ponto interessante. A gente vê claramente que os jovens de hoje, eles lidam com a informática de uma forma diferente das pessoas da minha geração, por exemplo. O computador, para mim, era algo que eu sentava na frente, com um monitor grandão, quando eu comecei a ir na verde, ou o ambarco, com uma caixa embaixo, onde eu colocava o meu disquete e tinha um teclado. Os jovens de hoje, o computador, para eles, é o smartphone. A forma de ele interagir com a informática é através do telefone. E isso vai ficar cada vez mais intenso. O laptop vai ter um papel cada vez menos predominante no futuro dessas crianças. O que a gente precisa fazer é tornar essas experiências didáticas amigáveis nesses dispositivos. Eu acho que o 5G ainda não tem os mecanismos necessários para isso. Por quê? Porque o ser humano, ele evoluiu para se comunicar usando todos os seus sentidos. Quando você interage com a pessoa através de uma tela bidimensional e som, você deixa de usar uma série de outros sentidos que são essenciais para a comunicação. As nuances que você tem na presença da pessoa é totalmente diferente daquilo que você tem no vídeo. Quando você falou assim, daqui 20, 30 anos, a gente vai ter só esse ambiente virtual, me deu até calafio, porque eu não quero estar dando aula nesse... Porque, realmente, a minha experiência nesses dois anos foi muito difícil, porque parecia que eu estava dando aula numa caverna fechada, sem eco. Porque na caverna fechada, pelo menos, eu tenho eco. Sem eco. Porque você fala e você não sabe o que está acontecendo. Um exemplo prático. Eu iniciei um curso novo no Inatel. A primeira vez que eu o iniciei foi no modelo virtual. cobria toda a disciplina tranquilamente. E, pela primeira vez, estou ministrando pessoalmente e estou chegando a dois terços do curso. Porque eu percebo, no olhar dos adolescentes, dos jovens, que eles não estão entendendo. E eu consigo dar um passo atrás e disse, opa, isso aqui não está sendo eficiente. E, na tela lá, eles olhando lá para a câmera, não tem esse feedback nenhum. Então, a gente precisa ter a rede CG. Eu vou fazer a propaganda já do Brasil 6G. A rede 6G. E a rede 6G, ela vem justamente com alguns requisitos nesse sentido. Que é você humanizar a comunicação. Você fazer com que essa relação de comunicação virtual, ela seja mais humana. No sentido de você trazer novos sentidos. E o primeiro deles, além da sensação de profundidade, é a sensação de tática. Então, a comunicação áptica vai ser um dos requisitos da rede 6G. Então, assim, respondendo de forma um pouco mais sucinta, a rede 5G não vai atender todas as nossas necessidades de comunicação. Boa tarde, parabéns pela palestra, o nome de Renan, o profissional do CREA. Uma dúvida que eu vou fazer é a seguinte. A aplicação do alcance do campo, ela se dá de uma forma mais ampliada. A questão das alternativas do massivo mínimo que o senhor comentou, ou seja, a multiplicação das antenas. Como é que isso vai se propagar nas áreas remotas e no interior? Aí são dois desafios separados. O massivo mínimo é uma solução interessante para a área urbana. É uma realidade de haver no ambiente urbano, junto com small cells, coordenado pelo macrocell. No campo, a solução, ela consiste em dois fatores. Primeiro, evitar o uso de espectro licenciado. Hoje, no Brasil, nós já temos uma regulamentação que determina como fazer o uso secundário do espectro de UHF em uma rede secundária. De forma não licenciada. Qualquer um pode usar um espectro que esteja vazio na parte do UHF, desde que atenda alguns requisitos de potência máxima, etc. Então, você pode fazer o uso do espectro extremamente interessante para a propagação a longa distância. O espectro de UHF, você consegue ter uma boa penetração, um bom alcance, sem ter que pagar licença, viabilizando um serviço que hoje, com licença de espectro, se torna enviado. Só que aí tem outro desafio. Frequência mais baixa, você não consegue ter esse número absurdo de antenas. Nos experimentos de Natel, aquela antena que eu mostrei para fora do carro, ali são duas antenas. Então, você tem MIMO 2x2, não é uma CIVMIMO. Tem um MIMO, mas um MIMO 2x2. Que já é o suficiente para você ter vazão e alcance. Exatamente. Então, esse é o principal segredo daquele rádio que está rodando de fora. Certo? Meu nome é Renato Matuzinhos, eu sou do Investe Minas. Eu sou analista de promoção de investimento do Estado. Eu converso com muitas empresas que estão fornecendo equipamento para o 5G. Algumas delas têm reportado, em Minas tem muita empresa que faz equipamento interessante, mas tem muitas outras que poderiam fazer e não fazem por não ter tido ainda acesso ou motivação econômica para estar fazendo. Na sua visão, isso está lá dentro da academia. Isso realmente está acontecendo? Isso de fato acontece. Existe muito receio por parte dos fabricantes em investir na infraestrutura de telecomunicações para a rede móvel. Por que isso acontece? Porque existe uma resistência muito grande das operadoras em abrir espaço para novos players fornecerem equipamentos para suas redes. E hoje em dia, se você quer fazer uma estação radiobase, você vende para quem? Ivo, Tim, claro. Esses são seus clientes. Mas esses operadores têm um roadmap já fechado de investimento, normalmente ligado já com um grande fabricante, porque eles têm uma preocupação muito séria de coexistência entre esses equipamentos. Então, você fazer o investimento nessa nova linha, você tem essa barreira muito grande para ser ultrapassada. E aí você vai bater na porta da Claro, por exemplo, você quer comprar uma resistência radiobase? Espera aí, deixa eu ver como é que ela funciona. me dá aqui ela, deixa eu testar no meu centro, lá no Rio de Janeiro, durante seis meses, para ver se ela não vai gerar alguma interferência na minha rede. E aí eu pensei, não, peraí, cara, eu tenho ideia. Eu não tenho, eu não fiz a minha ainda. Então, fica meio que o cachorro correndo atrás do rabo. É uma situação muito difícil de mudar. A rede agora 5G, ela vai dar uma nova abertura, porque nós temos novos players entrando. Temos vários operadores, que nem são tão pequenos assim. Um grande exemplo aí, a Brisa Net, no Nordeste, estava conversando com o professor Rezende, agora pouco antes da apresentação, que está fazendo estragalhaço. O pessoal saiu cavando lá o sertão, passando fibra, saiu abrindo fábrica de poste para passar fibra nos grandes centros e estão abrindo espaço para novos fabricantes. Então, existe um novo mercado agora, que o leilão muito bem feito da Anatel permitiu que acontecesse. O leilão recriticado, muitas vezes por ter sido muito tarde, é o leilão que abriu novas oportunidades para que essas empresas interessadas em tecnologia venham a aparecer com novos produtos. E outra que está aparecendo também é a questão do uso das redes SLP, suas redes privadas, em 250, e agora, que também a Anatel vai abrir espaço em 450. Então, você consegue ali, como pessoa, ou fazendeiro, 5 MHz de banda, em 250 MHz, e você cria ali a sua própria rede. Então, para esses casos, há um espaço para o nosso fabricante. Então, nós vimos aí um caso recente de Anatel com a Furukawa, onde a gente desenvolveu uma solução LTE em 250 MHz, justamente para atender esse lixo. Então, essas aberturas estão acontecendo agora, mas é uma barreira difícil. A decisão de investimento é alta e o retorno muito incerto. E isso acaba gerando, então, uma certa resistência. Boa tarde a todos. Valdemir Borsois, eu sou da empresa Cloud2U, a nova operadora da rede 5G aqui na região de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Primeiramente, professor, agradeço pela palestra, muito ilustrativa, muito interessante. O senhor falou a respeito do Open Run. Eu queria saber, na opinião do senhor, quais seriam as dificuldades para as operadoras trabalharem com essa nova solução? Pelo que o senhor falou, e eu também já tenho lido a respeito, é uma solução que pode contemplar o menor gasto na infraestrutura da rede. Mas eu pergunto ao senhor, na sua opinião, por que as grandes operadoras ainda são um pouco resilientes, resistentes, com relação à implementação do Open Run aqui no Brasil? Eu acho que a grande dúvida está na questão da confiabilidade. O quão confiável é uma solução em Open Run? Cai de novo nessa questão da coisa externa dos equipamentos. Se eu tiver uma solução Open Run, com diversos vendors fornecendo equipamentos para mim, o front-end de RF de um fabricante, o core de outro, a BBU rodando, por exemplo, dentro da Amazon. Se um desses aí falha, e a minha rede sai do ar, quem que paga a conta do preço? Então, eu acho que essa pergunta fica sempre no background lá rodando. A confiabilidade dessa rede ainda é questionável. Ela é uma rede que funciona muito bem em uma situação sob controle. Agora, será que ela está madura o suficiente para, de fato, eu colocar toda a minha carga de usuário, colocar ela para rodar lá em São Paulo, e garantir que aquele cara que está fazendo um B2B comigo lá vai ter o serviço, de acordo com os requisitos que ele contratou, que se não tiver, eu pago muito. Então, a confiabilidade nessa solução é que ainda está em dúvida. Aí, de novo, vem essa iniciativa da RNP, que vem para você colocar o negócio para rodar, para você colocar carga no ambiente acadêmico, você estressar, ver se tem falha de fato, ver se o gerenciamento está acontecendo de forma favorável, e aí sim, dá essa confiabilidade para que essa rede seja implementada. Então, essa questão da confiabilidade da solução, ela é crucial para os operadores. Certamente você, que está vivendo isso hoje, que a implantação da sua, sabe que é uma responsabilidade enorme. Você dar um número de telefone para alguém, garantir a comunicação, é uma responsabilidade muito grande. Obrigada. 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 Só um minutinho que está fazendo a limpeza aqui, só um minutinho, por favor, que eu levo aí. Tem que garantir que o microfone não vai propagar os vídeos. Bom, boa tarde, meu nome é Mário, eu trabalho na Vale. Também fiquei muito feliz com a apresentação que você fez, principalmente na solução que você trouxe, que é um potencial para atender comunidades, que é um desafio nosso também lá. Mas, falando aqui do adensamento, você falou o conceito de macro e small cell, ou micro cell, eu fico pensando se com a demanda que a gente tem na micro cell, o quanto isso não vai gerar um gargalo na rede dali para frente, imaginando que a macro cell vai estar ligada em série, nas outras micro cells. E quando eu ouvia falar de ondas milimetres, eu sempre achava que era o oposto, ou seja, a gente vai usar ali para poder fazer backhaul, já que ela tem mais banda. Mas agora você trouxe uma visão ao contrário do que eu tinha, e eu queria que você falasse um pouco disso. O uso do mini meter wave na parte de backhaul é possível, e vai ser usado em muitos casos, para fazer, inclusive, conexão entre as small cells. Então, esse de fato é uma aplicação um pouquinho mais avançada, mas que de fato a gente vai ver na prática. Agora, qual que é a ideia básica? A ideia não é você ter todo o tráfego passando pela macro cell. A ideia não é essa. A ideia é que a macro cell fica um plano de controle, mas a parte de tráfego de dados acontece de forma independente. Então, o controle acontece na macro cell, mas a small cell transmite diretamente para o CEO a informação daquele usuário. Como que a gente faz isso? A ideia é que você tenha essa interconexão entre as small cells em anéis ópticos. Ou seja, você tem uma fida óptica, pode ser inclusive de Gepom, interconectando essas redes. A gente, inclusive, já fez alguns testes na TEL mostrando que isso funciona, coexistindo com o tráfego de internet convencional, doméstico. Então, você consegue separar isso usando comprimentos de ondas diferentes. E aí você consegue desvencilhar o tráfego do usuário de small cell do tráfego da macro cell. Ele acontece de forma independente. Isso é possível porque na rede 5G a camada de controle é independente da camada de dados. São duas camadas distintas. Inclusive com camadas físicas distintas. E aí só um pequeno comentário pegando carona na pergunta do colega ali sobre o Open RAM. Esse é um dos assuntos que a gente vem tratando bastante lá dentro também para tentar simplificar o máximo possível a nossa infraestrutura. Só que ele perguntou sobre as dificuldades, as barreiras. O que eu percebo particularmente nas instituições que a gente vem tendo é que ainda também tem muita barreira imposta pelos fabricantes tradicionais. Quando a gente fala de Open RAM a gente está falando de dar espaço para a Amazon, para a Evo, enfim, qualquer empresa de software. Então eu ainda vejo que tem um pouco da questão mercado lógica. Tem uma reserva de mercado aí que os operadores não querem entregar isso facilmente. E a gente entende por quê. Mas, enfim, se a gente olhar, eu acho que o Open RAM vai ser uma realidade daqui a uns cinco anos. Daqui a uns cinco anos a gente vai ter uma solução madura que vai estar convencendo todo mundo de que é a realidade. E esses fabricantes que hoje estão reticentes vão ter que ser os fornecedores da solução que vão rodar nesses núcleos da nuvem. Então eles vão ter que evoluir para isso. E a concorrência vai crescer. Não vejo como não acontecer isso. Luciano, vamos terminar as perguntas aqui. Muito obrigado. Convido a todos para ir para a nossa área externa ali, onde vai ter a apresentação para vocês aqui. Daqui a 30 minutos estamos de volta. Obrigado, pessoal. Temos um diálogo aberto para participação com perguntas que deverão ser feitas por escrito pelo formulário disponível com o cerimonial. Lembrando que quem estiver participando da transmissão online, as perguntas deverão ser encaminhadas pelo chat. Um dos eixos que compõe o painel é o da pesquisa. E para representar essa linha, assistiremos agora um vídeo preparado pelo professor Paulo Sérgio Ladeira Beirão, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a PAPEMIG. Por compromissos assumidos anteriormente, não pôde estar presente, mas nos deixou a sua mensagem. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para participar dessa importante discussão e, ao mesmo tempo, pedir desculpa pelo meu exemplo. Nesse momento que vocês me ouvem, eu me encontro em Manaus, onde participo de uma reunião de presidentes de fundações de amparo à pesquisa. Infelizmente, a coincidência de horários me impede de participar dessa discussão, mas eu faço questão de aproveitar essa oportunidade para dizer como a PAPEMIG enxerga e encara essa questão do 5G. Nós, na PAPEMIG, temos procurado identificar atividades que envolvam alta tecnologia e criem novas oportunidades para o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais. Para isso, procuramos identificar atividades com grande impacto potencial nas quais temos competências instaladas nas nossas ICTs. Esse é o caso das tecnologias associadas ao 5G, onde a customização das suas aplicações vai demandar muito conhecimento e pesquisa, com inegável impacto e benefício para a sociedade. E, para isso, temos instituições e grupos de pesquisa capazes de dar sustentação com conhecimentos e pesquisas às demandas do setor. No entanto, não podemos, sociedade, e sobretudo empresariado, cair na tentação do caminho cúmulo de apenas importarmos os pacotes tecnológicos. Temos, como sociedade, mas principalmente o setor empresarial, que perceber como oportunidade essa nova etapa da comunicação. Temos que ter clareza que a simples cumpra das tecnologias produzidas por outros países gera uma contínua dependência de manutenção e de atualização das tecnologias e nem sempre as mais apropriadas para a nossa realidade. Não podemos, como país, nos contentar em produzir apenas commodities e importar produtos de maior valor agregado. Esse modelo não dá certo e a prova disso é a grande vulnerabilidade da nossa economia, que vive de crise em crise, com as consequências que vemos nas ruas e nos sinais de trânsito. Basta olharmos para o mundo e podemos constatar que as despesas com ciência, tecnologia e educação não são gastos, são investimentos que trazem benefício para o país. Isso tem que ser um princípio estruturante para qualquer governo. Muito obrigado e excelente evento. Convidamos para compor a mesa do painel Impactos e Desafios do 5G o diretor de Relações Institucionais do CRE-MG, engenheiro eletricista Bruno de Oliveira Monteiro, que será o moderador do painel. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, Carlos Manuel Baigorri, que está online nos acompanhando no evento. A diretora de operações da Ericsson América do Sul, engenheira de telecomunicações, Taciana Leite de Souza. A diretora de operações O CEO do BH Airport, engenheiro civil Kleber Meira. O gerente global de projetos de fundação tecnológica e engenharia da Vale, Mário Azevedo. O CEO da Bravo Motor Company, Eduardo Javier Munhoz. Faremos agora a leitura do minicurrículo do moderador. Bruno Monteiro é mestre em telecomunicações, professor e coordenador do núcleo de estágio e intercâmbio do INATEL, conselheiro e diretor de relações institucionais do CREIA Minas Gerais. Com a palavra, o senhor Bruno Monteiro, que irá conduzir este painel. O botãozinho verde aí. Boa tarde. Gostaria de agradecer a participação de todos aqui presentes e de vocês que nos prestigiam com a participação online. O painel Impactos e Desafios do 5G terá como base quatro eixos principais. Regulamentação, infraestrutura, solução e inovação. Com o início da terceira geração, a navegação na internet se tornou parte do dia a dia de todos nós. Demos um grande passo com a entrada da quarta geração, proporcionando uma experiência na navegação onde vídeos e vários outros aplicativos foram possíveis de serem utilizados. Com a entrada do 5G, não ganharemos apenas com o aumento da taxa, mas também com a digitalização da sociedade e das coisas. Também ganharemos... A parte do 5G não será apenas terá um ganho com a velocidade, mas podemos ver aqui hoje com a apresentação do professor Luciano e teremos grandes vantagens com a redução da latência. Essa está sendo considerada não apenas uma evolução tecnológica, mas também uma revolução tecnológica nos dias de hoje. Diante deste tema de tamanha relevância em que o 5G promoverá uma quebra de paradigmas nos modelos de negócio, o CRE-MG recebe grandes especialistas, usuários e protagonistas dessa história, promovendo um ambiente saudável de conhecimento dos desafios e das soluções que o 5G proporcionará. Para contar sobre a etapa inicial, que foi a concepção do leilão, o processo de regulamentação e apresentar os benefícios para a política pública, temos a honra de receber Carlos Baigori, presidente da Anatel, que irá participar conosco de forma online. Obrigado, Carlos. Carlos é economista, servidor de carreira da Anatel desde 2009, foi superintendente executivo, superintendente de competição, chefe da assessoria técnica e superintendente de controle e obrigações, graduado em ciências econômicas pela Universidade de Brasília, UNB, mestre e doutor em economia pela Universidade Católica de Brasília. Carlos, vou iniciar abordando o processo do leilão do 5G, das faixas de frequência. ocorrido no dia 4 de novembro. Foi um sucesso não apenas pela expressiva arrecadação, mas pelas quantidades de lotes que foram vendidos e a entrada de novos players no mercado, trazendo mais competitividade e, consequentemente, também mais qualidade aos serviços prestados à sociedade. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua expectativa com relação ao resultado. Teve um resultado satisfatório, nasceu, ver, que teve um trabalho todo de antecipação nesse processo todo, na montagem dos certames do edital, onde teve toda uma avaliação ampla da Anatel, vocês tiveram todo, abriram uma consulta pública, tiveram uma análise técnica, a interação com o TCU, todos esses desafios que as empresas, e vocês inseriram também no edital, alguns desafios que vão ser impostos para as empresas. e trouxe para a gente um dos primeiros leilões que, de fato, realmente tem uma natureza não arrecadatória. Queria que você falasse um pouco mais sobre a sua expectativa, como é que foi. Obrigado, professor Bruno. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para participar desse painel, desse debate. Infelizmente, tive um compromisso de última hora e não pude estar presente aí com vocês, mas fico muito satisfeito de poder entrar virtualmente e apresentar para vocês as principais expectativas da Anatel em relação a esse edital. Conforme você colocou, Bruno, de fato, foi um leilão muito bem sucedido sobre várias perspectivas, sobre a perspectiva da entrada de novos operadores, sobre a perspectiva da quantidade de lotes vendidos e sobre a perspectiva também dos valores arrecadados para o Estado. A nossa expectativa nesse momento é agora de justamente fazer a implementação do 5G. semana passada nós tivemos aqui no Conselho Diretor da Agência que prorrogar por 60 dias a entrada em operação. Só lembrando, estava previsto para a faixa de 3.5 GHz ser desocupada até o dia 30 de junho e a entrada do 5G em operação acontecer até o dia 30 de julho. Entretanto, devido à indisponibilidade de equipamentos para filtros, equipamentos que são necessários a instalação nos sistemas profissionais que usam a banda C, que são sistemas satelitais, nós tivemos que prorrogar por 60 dias. De tal forma que agora o prazo para a limpeza da faixa é dia 30 de agosto e o prazo para a entrada em operação é o dia 30 de setembro, fim de setembro, 29, 27 de setembro, alguma coisa assim. A informação que nós temos das empresas de telecomunicações é que a rede já está implantada aguardando tão somente a limpeza da faixa e a permissão para a ativação do serviço. Isso é muito importante, Nuno, porque uma coisa que foi destacada na apresentação do Inatel é que agora o Brasil vai contar com a rede 5G no padrão puro, que é o padrão stand-alone, que é o padrão que é o estado da arte da telecomunicação do 5G e que vai permitir uma série de aplicações que não são viáveis no 4G. Então, a nossa expectativa é basicamente essa. Nós temos diversas metas a serem cumpridas, nós temos que impar a faixa do 3.5 GHz, nós temos que distribuir kits para que os usuários que usam a TV parabólica consigam sair da parabólica, isso é importante porque o 5G interfere no sistema parabólico de TV aberta, tanto na recepção quanto na transmissão e nós precisamos proteger esse serviço da radiodifusão aberta, tanto na recepção quanto na... O 5G entra em operação na faixa de 3.5. Mas, de qualquer forma, nós estamos bastante confiantes de que esse edital, de que esse cronograma vai ser cumprido agora já com essa dilação de 60 dias e certamente até o final do ano com o cumprimento das metas o Brasil vai ser o segundo país do mundo atrás apenas da China do que diz respeito a estações no padrão de Tangellon em funcionamento. Isso é uma grande oportunidade para o Brasil porque acaba que o Brasil se coloca, se capacita como um hub para o desenvolvimento de aplicações, para o desenvolvimento de casos de uso, para modelos de negócio que usam o 5G no seu estado da arte. Acho que essas são as principais expectativas, Bruno, e estou aqui à disposição. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado, Carlos. E você comentou também na formatação estabelecida pela Anatel, trouxe um impacto social muito grande na montagem do edital. Quais são essas obrigações que foram estabelecidas para as operadoras? Bom, obrigado, Bruno. De fato, o que você mencionou na sua fala inicial, esse leilão é caracterizado como um leilão de fato como não arrecadatório. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós fazemos, estabelecemos com base em modelos econômicos o valor do espectro. O espectro de radiofrequência que foi colocado à venda é um ativo público e ele tem um valor. E a gente, quando define esse valor, pressupõe que as empresas vão aplicar, vão implantar o serviço e prestar o serviço apenas naquelas regiões rentáveis. Entretanto, nós impusemos no edital uma série de obrigações de cobertura em regiões em que não seriam rentáveis. E dessa forma, grande parte do valor é reduzido e aí o preço mínimo é relativamente menor, mas associado a esse espectro há um conjunto muito grande de compromissos. E quais são esses? O compromisso principal é levar 5G para todos os 5.570 municípios brasileiros. Ou seja, até o final de 2029, de acordo com o cronograma estabelecido no edital, todos os municípios brasileiros terão 5G nos seus distritos sede. Lembrando, um município é dividido em distritos e você tem um distrito sede. Os distritos sede, que são as regiões centrais dos municípios, eles terão o 5G. Além disso, colocamos obrigações de levar cobertura 4G para uma série de distritos que hoje não têm cobertura nenhuma. Há um pouco de 2 mil distritos brasileiros, a gente está falando de distritos, que são vilas, aglomerados urbanos, pequenos conjuntos habitacionais, esses vão ter o 4G também até o final de 2026. Foram estabelecidas obrigações também de levar cobertura para mais de 30 mil, se não me engano, quilômetros de rodovia que hoje não têm qualquer cobertura, principalmente, são principalmente rodovias por onde é feito o escoamento da produção agrícola brasileira e também foram colocadas obrigações, uma obrigação de construção de uma rede subfluvial de cabos de fibra ótica nos rios da região amazônica, num projeto chamado Norte Conectado, que é conduzido pelo Exército Brasileiro ali na região amazônica. A Anatel, junto com o Exército Brasileiro, agora está fazendo a implantação dessa rede que vai servir como um backbone, como uma espinha dorsal das comunicações daquela região que basicamente só tem acesso, só tem um escoamento do seu tráfego local por meio de satélites. É difícil chegar com a abordagem de fibra ótica lá, mas isso vai ser feito agora a partir dessa rede subfluvial de cabos de fibra ótica nos rios. Acho que esses são os principais objetivos e, assim, isso é uma outra perspectiva muito positiva do edital, porque ao não ser arrecadatório e ele envolver algo em torno como 40 bilhões de reais de valor de mercado, de valor dos ativos, nós conseguimos impor e sustentar uma política pública de novo prazo para os próximos sete anos que vai levar de fato de inclusão digital para todas as cidades, para todos os municípios e para todos os aglomerados, vilas do Brasil. Muito obrigado, Bruno. Carlos, você fez um comentário com relação à cobertura do 5G já direto nos distritos-sedes, mas, inicialmente, nós vamos começar com a cobertura nos distritos-sedes e como é que você está vendo a ampliação dessa cobertura nas outras regiões? Como é que se dá o cronograma? Bom, Bruno, assim, o cronograma ele começa com as primeiras metas que começam nesse ano nas capitais dos municípios, nas capitais dos estados, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Essas cidades terão 5G já agora até o fim de setembro. Ano que vem há uma meta de adensamento dessa rede, ou seja, a quantidade de estações vai aumentar e em 2024 também. Aí, a partir de 2025, o 5G já começa a entrar em outras cidades, cidades acima de 500 mil habitantes, depois cidades acima de 300 mil habitantes, cidades acima de 100 mil habitantes e, por fim, cidades acima de 30 mil habitantes. Em paralelo, haverá metas também para os operadores regionais que entraram, a qual o Tio, inclusive, está aí participando, eles são um desses operadores regionais atuando aí na região de Minas Gerais, na região do Estado Sudeste, na exceção de São Paulo, e eles terão obrigações de cobertura de levar para os distritos sedes dos municípios com menos de 30 mil habitantes. Os distritos não sedes, que são essas vilas, esses aglomerados, por enquanto, eles não têm ainda a previsão de ter cobertura 5G, então somente cobertura 4G. Naturalmente, no próximo leilão que nós fizermos, que deve acontecer nos próximos anos com faixas, com lotes que não foram vendidos nesse leilão, houve muitas sobras na faixa de 26 GHz, houve sobra na faixa de 2.3 GHz, e também nós temos provas de outros leilões, como o leilão de 2.5 GHz, a ideia é que no futuro próximo nós realizemos um novo leilão com todo esse espectro que está sobrando, com esse espectro que não está em utilização, e em contrapartida à venda desse espectro, aí poderemos colocar obrigações de 5G nos distritos não sedes. Mas o que eu posso dizer, Bruno, é que até 2029, todas as cidades brasileiras, todos os distritos sedes do Brasil terão cobertura do 5G. Ótimo. Então, pelo que você está colocando, vai adotar quase que a teoria da cauda longa, começa pelas cidades com maior número de habitantes e vai estendendo para as de menor número de habitantes. Carlos, eu queria aproveitar... Exatamente, Bruno. Eu queria aproveitar que você fez um último comentário com relação às faixas de frequência que não foram arrematadas. Recentemente, tivemos algumas empresas que arremataram alguns lotes na faixa de frequência de 26 GHz e desistiram do lote arrematado no leilão. Foram apresentados os motivos o qual houve... Será o impacto sobre esse processo na implantação? Essa faixa de frequência será novamente leiloada? Qual é o procedimento agora que a Anatel vai proceder? Ela vai fazer... Vai abrir novamente o leilão com essas faixas de frequência? Como é que vai ser? Obrigado, Bruno. Olha, a gente não vai... A gente não reabre esse leilão, né? Essa licitação já está encerrada. Os objetos, os resultados já foram proclamados, já foram adjudicados os lotes. Então, esse leilão encerrou-se. O que vai acontecer é que todos os lotes que não foram vendidos nesse leilão ou esse que foi devolvido no caso da NECO, na faixa de 26 GB, a gente vai pegar o que a NECO devolveu e mais tudo aquilo que não foi vendido, houve sobra de faixa de 26 GB e um lote de 2,3 GB também na região nordeste. Então, a gente vai pegar tudo isso que sobrou desse leilão e lotes que sobraram do leilão de 2015 também, que é o leilão de 2,5 GB e vamos fazer um novo leilão. A gente não reabra desse leilão. A gente precisa fazer novos estudos, definir novas regras, iniciar um novo procedimento junto ao Tribunal de Contas que agora tende a ser muito mais célebre. Mas a gente vai fazer um novo leilão, ainda não há previsão para a realização disso, mas nós vamos fazer e colocar, disponibilizar esse espectro novamente para o mercado. Enquanto o que aconteceu com a empresa, a NECO, eles não têm necessidade de apresentar as razões porque eles estão desistindo. A desistência é uma questão unilateral deles, eles não precisam, não há o que se aprovar, então assim, desiste, desistiu, a gente aceita. mas existe uma série de sanções que são aplicadas, sanções previstas tanto no edital como sanções previstas na regulamentação. Essas sanções serão aplicadas, são muitas basicamente e outros tipos de sanções, sanções de impossibilidade de participar de leilões no futuro, então assim, existe um conjunto de sanções que serão exemplarmente aplicadas contra essa empresa. Muito obrigado, Carlos. Carlos, apenas lembrando a todos, faremos uma primeira passada por todos os nossos convidados e no final vamos voltar com algumas perguntas que envolvem mais de um convidado na nossa mesa. Diante de um desafio em que a revolução tecnológica está muito além de uma simples evolução tecnológica, investimentos na infraestrutura serão fundamentais nesse processo. Para apresentar sobre os desafios e impactos na infraestrutura de toda a rede garantindo um serviço de qualidade, temos a honra de receber a engenheira de telecomunicações Tassiana Leite de Souza. Obrigado, Tassiana. Tassiana é diretora de operações da Ericsson América do Sul, com presença no mercado de telecom há 18 anos, responsável pela implantação e operação das redes 5G no Brasil. Tassiana, a Ericsson já está completando mais de 140 anos no mundo e quase 100 anos no Brasil, sendo uma protagonista nos principais desafios de implantação de tecnologia no mundo. Diante deste grande desafio que será a implantação dos 5G no país, como a Ericsson se preparou para esse momento e em qual fase nós estamos hoje? Obrigada, Bruno, pelo convite. Agradeço a todos pela presença. Eu acho que é extremamente relevante essa discussão nesse momento, já que a gente está a ponto de lançar por fim o 5G tão esperado e tão mistificado, que a gente precisa fazer esse trabalho de mistificar e fazer entender, como o professor comentou mais cedo. Bom, como você falou, a Ericsson tem muita experiência, ela é líder na implantação, desenvolvimento de infraestrutura para 5G. No mundo, hoje, nós temos mais de 123 redes ativas 5G ao longo do globo, isso envolve mais de 55 países, entre outros contratos que a gente está implantando e não estão ativas ainda por questões da legislação e inclusive no Brasil. Então, a Ericsson hoje é dominante nas operadoras que estão implantando 5G no Brasil. Eu acho que o marco principal da nossa preparação para a entrada do 5G é a primeira fábrica de infraestrutura para o Brasil, que fica em São José dos Campos, de infraestrutura 5G. Ela opera lá desde 1955, então, todos os steps tecnológicos a gente fabricou a partir de lá e é uma fábrica que fornece essencialmente para o Brasil e para todo o Cone Sul. Então, é marcante porque isso nos assegura fortaleza para poder fornecer toda essa demanda que a gente tem no Brasil. Além disso, com a experiência global, a gente vem treinando, capacitando, desenvolvendo modelos de negócios e soluções há muito tempo no mundo. Então, os nossos times fazem seus treinamentos onde a rede está viva e a gente treina junto os nossos parceiros como o Inatel e entre outros e inclusive os nossos clientes. Então, eu diria que a gente, no 5G, a gente está muito mais bem preparado, talvez, do que a gente esteve nas outras. A gente está um step na frente, imagino. E o step que a gente está aqui é justamente o que o Carlos comentou. No Brasil, a gente já está, a gente já iniciou a instalação, a implantação da infraestrutura. Alguns casos desde o ano passado e massivamente a partir de janeiro desse ano. Então, a gente vai ficar pronto junto com os nossos clientes para lançar as capitais dentro do cronograma previsto. Ainda que a gente teve esse atraso, se a gente tivesse que lançar, eu tenho certeza que a gente lançaria, porque a gente tem realmente sites 5G pronto, Carlos, para lançar. E eu acho que a gente vai ter realmente um lançamento com bastante cobertura, acho que mais do que a gente esperava. Logicamente, que esse atraso de 60 dias não dá mais força para a gente colocar mais sites funcionando, mas a gente vai entrar bastante coberto e quem tiver o telefone com a capacidade de usar o 5G stand-alone, que é esse 5G puro na linguagem popular, vai poder ter essa experiência que a gente tanto fala. bacana. Tassiana, já aproveitando, então, que você fez alguns comentários, em algumas regiões a gente já, você chega, já liga o celular e é comum você já enxergar lá o 5G. O que é isso hoje? Já é o nosso 5G? Porque ainda não está de etapa de ativação, a ativação ainda está com algumas datas para a gente estar liberado. Mas o que é isso, então? Então, o 5G que vai ser lançado, o 5G stand-alone, na faixa principal, que é o 3.5. O 5G que a gente enxerga hoje no telefone, nos telefones que são compatíveis, é uma evolução do 4G. Não é o 4G, é chamado de 5G porque, realmente, ele traz uma experiência diferenciada do 4G e, como o professor ali explicou para a gente mais cedo, está muito mais associado a você ter mais capacidade de throughput, de vazão, muitas vezes mais que o 4G. então, a gente está falando de experimentar 400 megabits por segundo nesse 5G, que é o 5G DSS na linguagem técnica e latências também menores do que a atual no 4G. Mas não é ainda o 5G 3.5 que vai trazer toda essa revolução da experiência. Então, é isso que a gente tem presente hoje. E, claro, nos telefones que têm essa compatibilidade. Ótimo. E quando a gente pensa em teleponia móvel, internet, a gente associa, eu fiz essa fala aqui hoje de manhã, mais cedo, no início, que a gente associa já direto à engenharia de telecomunicações. Mas o 5G, o Luciano mostrou isso em várias vertentes, não vai beneficiar só a engenharia de telecomunicações, ele é apenas um protagonista ali da história, da implantação. Quais são as áreas que vocês estão identificando, porque eu sei que vocês fizeram uma pesquisa recente, e quais são essas áreas de maior impacto que vocês vão ter? Teve um estudo que a Erikson desenvolveu em 2020 que ele fez uma análise do potencial de investimento com o 5G, através da digitalização, através da transformação digital de todos os segmentos da economia, o que isso ia atrair de investimento e quais seriam as verticais mais atendidas. Então, esse estudo mostra que essa transformação digital até 2030 vai potencializar um investimento no Brasil de mais de 390 bilhões de reais. Desse, a gente tira uma fatia de aproximadamente 153 bilhões de reais que estão diretamente associados aos investimentos ou às soluções através do 5G. Então, se a gente pensa na economia, isso é realmente enorme, o potencial de atração de investimento. Lógico, quando a gente fala de transformação digital da economia, dos nossos segmentos econômicos, significa transformar o Brasil, fazer o Brasil ficar mais competitivo. Então, isso tem que acontecer. A gente não pode perder tempo, não pode deixar passar de forma nenhuma. E os verticais que são identificados na nossa economia com maior potencial do ponto de vista macroeconômico é, em primeiro lugar, as cidades. E aí a gente está falando de segurança, mobilidade. a gente fala que 33% desses 153 bilhões até 2030 vão estar associados a soluções conectadas às cidades inteligentes. E aí é inúmero os casos de uso. Depois, a gente tem uma fatia significativa que está relacionada ao agronegócio. 18% desse investimento vai estar conectado ao agronegócio. E quando a gente fala agronegócio, não é a máquina em campo conectada aos sensores, é a cadeia inteira. desde o transporte, da colheita, do processamento até a entrega do que foi produzido na ponta. Isso representa 18% de todo esse benefício. Depois, a gente tem uma parcela de aproximadamente, eu não sou tão boa dos números, eu espero que eu não esteja errando, mas é aproximadamente 11% a 15% que está associado à saúde. Então, vivemos na pandemia uma experiência emergencial de consultas remotas, etc., que está longe ainda de ser o que o 5G pode realmente potencializar. Mas é uma fatia interessante, de conectar hospitais, conectar clínicas, fazer exames remotos, enfim. Então, a gente imagina nesse estudo que em torno de 15% vai estar associado a isso. E uma outra fatia significativa é o consumidor final, o consumer, que somos nós, usuários do telefone, usuários de game, que vai ser o primeiro usuário do 5G, isso é evidente, a gente lança as primeiras soluções que massivamente vão ser os usuários de mobile broadband, mas eles vão continuar demandando, como, de novo, o professor Luciano falou, a gente vai sempre querer experiências melhores, e aí a gente reserva uma fatia significativa para que os operadores invistam em soluções para esses consumidores. Quando a gente vai no nicho específico da operadora, eu sei que tem uma operadora aqui interessada, no potencial de incremento do negócio B2B, de investimentos ali, os maiores investimentos vão estar, de novo, no agronegócio e em soluções na cidade. Então, a gente está falando de 85% de potencial de incremento nesses dois nichos para as operadoras, que é algo novo. A gente falou de ter que explorar, que as operadoras precisam explorar novas formas de ganhar dinheiro com isso. Então, é exatamente para esse lado que o estudo aponta, Bruno. Legal. Tassiana, obrigado pelas suas considerações. Para abordar sobre as soluções que surgirão em grandes empreendimentos beneficiando os usuários dos aeroportos, tenho a hora de convidar Kleber Meira, diretor-presidente da BH Air Force. Obrigado, Kleber. com 30 anos de experiência em gestão e reestruturação de negócios, com sucesso e experiência em diferentes segmentos, engenharia, óleo e gás, telecom, desenvolvimento de software e soluções móveis, logística e transporte, trabalhou em empresas nacionais, multinacionais e startups. Kleber, você assumiu a posição de diretor-presidente da concessionária BH Air Force em dezembro de 2020, com a missão de transformar o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte na principal referência do setor. E uma das ações foi a possibilidade de firmar parcerias estratégicas com instituições de ensino, empresas no mercado de telecomunicações, fomentando exatamente a inovação. Dentre elas, podemos citar a implementação de um laboratório de 5G para testar as aplicações focadas para essa tecnologia. E voltando para pesquisas na área de segurança, logística e mobilidade. Diante dessa colocação, quais serão os benefícios aos usuários do aeroporto? O que eles poderão esperar após a implementação do 5G? E esse laboratório vai fazer a diferença antes da implementação? Como é que funciona? Boa tarde a todos. Obrigado, Bruno, pelo convite. Esse tema do 5G, para mim, como o senhor comentou aí, quer dizer, hoje eu trabalho em infraestrutura, nos aeroportos, mas eu já tive chance de trabalhar em telecomunicações. Sou engenheiro. E eu enxergo, quando eu vejo a Taciana comentar, por exemplo, que dentro do ranking das prioridades, as cidades inteligentes talvez sejam aquelas que vão mais atrair investimentos. E aí eu faço o link para o comentário do professor Nazaré. A gente, por exemplo, hoje no aeroporto de BH, só de pessoas e colaboradores com credenciais, a gente está falando de 5 mil pessoas. transitam pelo aeroporto 35 mil passageiros dia. Ou seja, a gente está falando ali de um ambiente no qual circulam quase 40 mil pessoas. E se você parar para pensar, o aeroporto é quase que uma mini cidade. A gente está falando ali de um ambiente no qual ele pode ser um shopping center, tem loja, banco, restaurante, mas ele também é um lugar de logística, de carga, de e-commerce. Ele é um local que lá dentro tem uma estação de tratamento de esgoto, a gente tem estacionamento. Então, ali talvez seja uma Smart City verdadeira e um local no qual a gente possa estar aplicando e testando diversas soluções dentro de um ambiente controlado e num ambiente que tem como vocação e como natureza justamente a segurança e inovação. Quando você fala de aeroporto, você fala de segurança, você fala o tempo inteiro de ter um ambiente seguro, um ambiente testado e você está sempre querendo inovar. E aí, a gente teve algumas conversas com algumas empresas, então, o próprio Anatel é um parceiro nosso nessa jornada, a Ericsson está sendo também um parceiro nosso nessa jogada, algumas instituições de ensino, então, a gente tem conversado com a PUC, com a Dom Cabral e a ideia, o que é? Aproveitar desse ambiente e a gente criar um grande ecossistema, um ambiente controlado no qual a gente possa estar desenvolvendo e trazendo soluções e inovações. Conforme o professor Luciano comentou, talvez algumas coisas a gente consiga mapear e identificar, então, por exemplo, a gente falou aqui de segurança, falamos de mobilidade, falamos de logística e se a gente criar um ecossistema dentro do aeroporto, a pessoa desce uma escada e pode fazer uma prova de conceito em qualquer uma dessas áreas. Então, se a gente está falando de reconhecimento facial, de mala, a ideia surgiu daí. Então, a gente entende que o aeroporto pode ser talvez um dos lugares que a gente possa estar desenvolvendo e criando esse futuro. Legal, bacana. E qual que é o objetivo nesse momento desse laboratório de 5G? Eu entendi que vocês estão criando um hub de inovação, trazendo vários parceiros para trazer já essas possíveis soluções e até mesmo transformar o cenário do aeroporto num ambiente de testes, num ambiente de testar novas tecnologias, testar novas soluções para que possam ser implementadas. Mas qual o objetivo do laboratório é esse também ou envolve outras pesquisas focadas para assim dizer? Sim, tem esse objetivo. Uma das ideias surgiu de uma das empresas de telecom estar buscando um local no qual ela pudesse estar implantando um laboratório de 5G e de internet das coisas. daí foi o gatilho que surgiu a ideia. Dentro desse conceito, a gente já tem dentro da BH Airport, no nosso DNA, uma vocação muito grande por inovação. Então, a gente hoje é um dos aeroportos que mais investe em tecnologia, a gente foi um dos primeiros a fazer teste com reconhecimento facial e a gente falou, por que não a gente tentar pensar em como vai ser o aeroporto do futuro? Acho que o grande mote era isso, né? Na hora que a gente pensa daqui a 5 anos, 10 anos, como é que o aeroporto do futuro vai ser? A gente já é uma smart city, uma cidade, vamos transformá-la numa smart city e como é que a gente pode estar desenvolvendo isso? E quando você pensa num ecossistema como esse, é fundamental você ter a empresa de telefonia, você ter os fornecedores dos equipamentos, você ter universidades e as pessoas de desenvolvimento e um ecossistema de aceleradoras e desenvolvedoras de startups. Então, qual que é a nossa proposta? É disponibilizar uma área, uma infraestrutura dentro do aeroporto, então a gente vai estar separando o segundo andar do aeroporto, lá uma área de aproximadamente, no primeiro momento, de 4 mil metros quadrados, no qual a gente pode estar atraindo empresas que possam estar desenvolvendo soluções, seja para segurança, seja para mobilidade, seja para logística, no primeiro momento. Legal. Ou seja, já usa também ali para fazer um POC, uma prova de conceito ali naquele ambiente todo, pensar de uma solução que ele, às vezes, quer implementar ainda no mercado, utilizar o cenário todo. Eu tenho até uma apresentação, o pessoal teu aí, eu acho que vale a pena se a gente puder projetar na tela, que eu acho que a gente consegue visualizar ou tangibilizar isso de uma forma mais clara do que a gente está falando. Coincidentemente, o professor Nazaré comentou, e a Tarsiana comentou sobre a Smart City. A gente, você viu, e o título da apresentação era o Smart Airport, que no final do dia é uma mini-city. A gente pensa, por exemplo, como é que a gente vai transformar esse aeroporto, e a gente fala o seguinte, o complexo aeroportuário é uma cidade aeroportuária inteligente. Então, é uma brincadeira que a gente já faz aí com esse mote. A gente tem passageiros, a gente está falando de 35, 40 mil pessoas circulando naquele ambiente controlado. Drone, drone é uma realidade. O Evitol está aí na porta, testes estão sendo feitos o tempo inteiro. É um lugar de mão de obra altamente qualificada, treinada, capacitada. Lá dentro tem estacionamento, lá dentro tem e-commerce, lá dentro tem logística, lá dentro tem proteção de dados, passageiros, tráfego aéreo. Como é que dentro desse ambiente controlado a gente pode estar trazendo uma inovação e uma tecnologia aqui para dentro? Então, a ideia passa justamente por isso. A gente está falando, perdão, a gente está falando, por exemplo, de cargas, passageiros, de uma complexidade que vai requerir um planejamento, uma operação digital, controle, e aí quando a gente fala dos equipamentos de IoT, que pode ser de controle de luminosidade, de controle do ar-condicionado, do controle de segurança, do controle da água, do controle de regar os jardins. Então, a possibilidade de aplicação dentro daquele ambiente, ela é realmente gigante. Para quê? Para que a gente possa melhorar o desempenho, otimizar o fluxo de passageiro. imagina um passageiro se ele puder passar em um túnel no qual ele possa ser escaneado, que o boarding pass dele seja por reconhecimento, ele não tenha que passar pelo raio-x, não tenha que mostrar a imagem dele. Isso são soluções que já são aplicadas em alguns países. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que a gente pode ser, sim, um dos ambientes mais propícios. E a vantagem que a gente enxerga é que aqui em Minas Gerais, hoje, a gente tem um ecossistema. Então, o Eduardo vai falar aqui, por exemplo, da Bravo, mas hoje, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, se a gente parar para pensar, a gente tem um núcleo de tecnologia da Embraer aqui dentro, a área de Research, desenvolvimento do Google está aqui dentro, a quantidade de universidades, você tem a PUC Minas, a UFMG, a Dom Cabral, a Esquemar. Então, você tem todo o ecossistema, já foram quase 780 startups que tem aqui. Unicórnios, várias foram criadas aqui dentro. Então, a gente tem, por exemplo, a Stellantis aqui, o sistema automotivo. Então, esse ambiente aqui em Belo Horizonte foi o que fez com que nós, por exemplo, da BH Airports, falamos, vamos participar disso de uma forma mais ativa. Eu acho que o nosso aeroporto vai poder ajudar. E uma coisa que a gente entende é que isso vai permitir o sky up das novas empresas. por trás da BH Airports, por exemplo, hoje, tem o grupo CCR. O grupo CCR é um dos principais grupos de infraestrutura do Brasil, que opera outros 16 aeroportos do Brasil, que opera rodovia, que opera metrô. Então, na hora que a gente ajuda no desenvolvimento de startups e pequenas empresas a criar uma solução e a gente abre o nosso quintal para que elas se instalem lá dentro, não é só dentro da BH Airports. Depois eu posso permitir um sky up muito maior dentro da cadeia e dentro do nosso ecossistema do grupo, entendeu? Então, como falou o professor, eu acho que é o principal. A gente não conseguiu identificar ainda o total de possibilidades que a gente vai fazer com o 5G. Algumas coisas são óbvias, mas muitas outras não são. E o quanto antes a gente puder participar disso de uma forma mais próxima, mais atuante, a gente entende que a gente vai trazer benefícios para todos os participantes. A gente está falando aqui, por exemplo, do 4G e foi realmente uma mudança muito grande. O professor ficou muito feliz ali dentro. Vai ter que ter um desafio? Claro que tem desafio. Tem desafio na apontação da rede, tem um desafio dos celulares, dos aparelhos, como é que a gente vai distribuir. Mas, de novo, isso vai acontecer. Isso vai acontecer em dois anos ou em cinco anos. A dúvida do que vai acontecer é se eu não tenho. E o quanto antes a gente puder participar desse processo, eu acho que vai ser mais rico para todos nós. comentei já que a gente está fazendo isso, tem o SEBRAE, tem a PUC. E aqui são algumas alternativas. A gente pode estar usando isso, por exemplo, a questão de sustentabilidade. A gente falou de monitoramento de água, iluminação, aquilo que eu comentei de portão de embarque, antecipação de check-in no varejo. Então, sem me delongar aqui, para ter tempo e espaço para a gente conversar depois, a gente aqui consegue ter uma visão muito clara do potencial daquilo que a gente consegue enxergar hoje. E que eu ainda acho que vai ser muito maior. Obrigado. Legal. E eu achei muito interessante que você fez um comentário que a gente, às vezes, não imagina, o tamanho do cenário que nós temos. Quando eu olho para um aeroporto, eu não imagino que ele tenha ali 40 mil pessoas circulando, seja ele 5 mil pessoas credenciadas e 35 mil usuários do dia a dia. Às vezes, a gente passa tão rapidamente pelo aeroporto, tem aquele tempo de espera, mas, pelo ambiente ser muito grande, você não tem essa impressão de ter esse volume todo. E é uma pequena cidade, porque, quando eu olho para Santa Rita, Santa Rita tem 42 mil habitantes. Então, você está dentro de uma cidade ali e num cenário controlado. Então, é onde você pode fazer várias provas de conceitos, estabelecer várias soluções ali, e ser um cenário, antes até mesmo, de implementação de uma Smart City. Exato. Numa etapa anterior, às vezes, de uma etapa mais completa. E aí, quando você fez até uma antecipação de check-in ali, eu já pensei no último check-in que eu fiz. E, às vezes, você já acha que você está assim, será que eu estou no tempo adiantado, será que eu estou atrasado, estou chegando com uma hora, estou chegando com 50 minutos. E aí, às vezes, eu posso já chegar no aeroporto e já receber uma mensagem de que o meu check-in já foi feito. ao mesmo tempo. E que, por exemplo, o café na loja tal está em promoção e o pão de queijo na outra está em promoção. E eu tenho tempo de tomar um café antes. Exato. até você já antecipar várias etapas dentro de um processo e melhorar a experiência do usuário. Acho que essa palavra foi a principal. Como é que a gente consegue melhorar a jornada do usuário e do passageiro. E o mais interessante é que ela vai poder fazer isso trazendo eficiência, trazendo redução de custo, melhoria da sustentabilidade. O controle que a gente vai poder ter, e a gente faz muita coisa hoje no aeroporto, então, o que você faz de água de reuso, o que você faz de reciclagem? A gente vai poder entrar no nível de detalhe de todo o controle de iluminação, do controle do estacionamento, da ETE. Então, eu acho que esse é o grande salto de qualidade que as pessoas não perceberam ainda, que é o que o professor falou na hora que você entrar na internet das coisas. A quantidade de equipamento que vai poder ser monitorado e fazer com que a economia cresça de uma forma mais sustentável é um ganho absurdo para a sociedade. Obrigado, Kleber. Muito bom. Para enriquecer mais ainda o eixo de soluções, temos a honra de convidar Mário Azevedo, gerente global de projetos de fundação tecnológica e engenharia da Vale. Obrigado, Mário, pela presença. Mário é formado em ciências da computação com especialização em redes de alta velocidade, pós-graduada em gestão de projetos e Master Business Administration. Mais de 25 anos de experiência no mercado de telecomunicações e tecnologias emergentes, definindo estratégia e liderando equipes em vários programas estratégicos de transformação digital, principalmente na área de mineração. Mário, a mineradora Vale já utiliza em sua rede o 4G, e recentemente vocês já estão investindo na implantação de um laboratório de 5G dentro da Vale, para testar alguns casos de uso na operação de mineração. Como foi esse ganho na etapa anterior? Como é que foi esse ganho quando vocês migraram para o 4G? Porque vocês já trabalham com os carros fora de estrada, já no processo de automação desses carros, desses veículos. Como é que foi esse ganho quando vocês migraram para o 4G e o que vai tentar com o 4G? e o que vai mudar quando for a entrada do 5G? Legal. Bom, Bruno, primeiro, agradecer o convite. Estou bem honrado de estar aqui com vocês. Esse é um assunto que eu sou apaixonado e tenho a bandeirinha dele lá dentro da Vale já há bastante tempo, então, fico realmente bem feliz. Bom, na verdade, a gente começou essa jornada na Vale em 2018. a gente implementou a primeira rede celular privada no Canadá, Minas Subterrânea, então, desafio tanto quanto diferente, mas, por outro lado, a gente não tinha o desafio do espectro, regulamentação e tal, então, nesse sentido, foi bem bacana. Depois, colocamos na Malásia e o primeiro contrato que a gente assinou para poder implementar aqui no Brasil foi em 2019, usando rede SMP, parceria cooperadora, que até então a gente tinha bastante dificuldade de conseguir espectro privado. Bom, a partir de 2019, então, a gente começou essa jornada aqui no Brasil com foco em sistemas autônomos. E aí, quando eu falo de sistemas autônomos, eu estou falando de caminhão fora de estrada, perfuratriz e estocagem, ou seja, os pátios onde a gente estoca o material operado de maneira autônoma. para depois a gente começar a expandir para outros tipos de sistema, sistemas de gestão de frota, localização de pessoas, sistema de detecção de fadiga, fadiga do operário que está ali manobrando equipamento pesado, geotecnia, sistemas de bloqueio de energia em subestação, que é sempre uma fonte de risco muito grande. E mais recentemente, a gente vem investindo muito em narrowband para tentar reusar ou monetizar essa rede também conectando sistemas IoT. Falando do ponto de vista de resultado, você falou de número, realmente o que a gente tem mais consolidado hoje é nessa parte de sistemas autônomos. Falando aí, por exemplo, de benefício a pessoas, que é um ponto chave aqui na nossa estratégia dentro da Vale, a gente só com a implementação de caminhões e perfuratrizes, a gente já conseguiu em dois anos já tirar 100 pessoas de áreas de risco, ou seja, o cara que está ali operando aquele equipamento ou de alguma forma operando algum outro sistema auxiliar para fazer com que aquele ecossistema funcione. Eles agora estão dentro de uma sala com ar-condicionado executando outras funções, então isso é um orgulho danado que a gente tem. E até 2023, a gente tem a ambição de tirar mais 150. Então, esse, na verdade, é a nossa principal ambição, o primeiro ponto. Obviamente, para uma empresa se sustentar, a gente tem que buscar produtividade e a gente tem números bem interessantes também em produtividade desses sistemas autônomos. Então, por exemplo, quando a gente fala de perfuratriz e de transporte, que é o caminhão fora de estrada, a gente já conseguiu na faixa de 10% de redução de combustível de óleo diesel, porque é muito diferente você ter um operador conduzindo e a forma como ele conduz e os vícios que cada um coloca naquela condução versus um sistema entre aspas robotizado, inteligência artificial. Então, com isso, a gente consegue reduzir bastante combustível e pneu. E aí, a gente chega até na ordem de 25% de redução de consumo de pneu. quando a gente olha para direcionadores de custo de uma mina, esses são os dois principais. Então, por aí, você já tem uma noção do nível de resultado que a gente vem obtendo e, obviamente, redução de emissão, que a gente está falando aí de combustível. Então, isso no mundo do 4G. Quando a gente fala aí do 5G, a gente está mirando aplicações que têm um potencial de consumo de banda mais alto, respostas na casa de um milissegundo. Acho que eu não vou entrar aqui nos detalhes técnicos. O professor Luciano deu uma aula para todos aqui. Mas, em geral, são aplicações com essas características e a gente já tem bem mafiado lá. Então, estou falando de aplicações de robotização, de manutenção remota via realidade virtual ou realidade aumentada. Sistemas teleoperados. Na verdade, a gente já tem teste hoje teleoperado com o 4G privado, mas a gente entende que o nível de resposta de fato precisa de um 5G. E tem uma questão bem interessante que a gente já vem testando, mas, novamente, o 5G é realmente um divisor de água, que é a detecção de anomalia de processo via vídeo. A gente tentar detectar e dar feedback direto para a planta. que é realmente um desafio para a gente. Bem, no final do dia, não quero jogar água fria aqui no seu angu aqui, de forma alguma, mas, assim, a nossa visão, o que a gente enxerga, é que, fazendo analogia, a gente imagina ter, no final, um oceano de redes 4G com algumas ilhas 5G, ou seja, um sistema não stand-alone, mas, de fato, usar o 5G para aquilo que a gente entende que faz sentido e o que já está funcionando bem com o 4G, continuar usando. Por exemplo, caminhão fora de estrada, quem olha aquele caminhão de todo tamanho imagina que tem que ser 5G, e tal, não, está rodando muito bem. A gente tem ali na ordem de 250K de demanda para cada caminhão, então, está rodando bastante bem. Legal. E a Vale, então, vocês trabalham com uma rede privada, dentro do cenário que vocês têm, é um cenário completamente diferente do cenário urbano, todos, vocês estão dentro de uma área de mineração, vocês normalmente trabalham com uma rede privada de vocês. Normalmente, essas áreas, vocês não têm ausência de sinal de frequência na região remota, nas cidades vizinhas ao entorno. Existe algum trabalho que vocês já fazem, já que vocês já vão levar uma rede de 4G, de 5G, para uma área que não tem cobertura de sinal, normalmente, das operadoras, mas que você tem ali uma cidade ao lado, ao entorno daquela área, vocês têm, às vezes, um vilarejo, alguma coisa. Existe algum trabalho da Vale nesse sentido? Ótima pergunta. Eu vou começar citando um dor de cabeça que eu tive há seis meses atrás, porque a gente tinha investido numa especificação de um projeto para cobrir uma ferrovia, onde o 4G não tinha sido uma solução, digamos assim, recomendada. só que por conta da possibilidade da gente usar o 4G em parceria com operadoras para também beneficiar a comunidade, a gente teve que voltar seis meses atrás no tempo, reescrever toda a RFP, relançar no mercado, porque já estava no mercado, para poder incluir esse requisito. E isso veio da diretoria executiva. Então, é só para mostrar o quanto esse assunto está na pauta estratégica da empresa. Falando do contrato atual que a gente tem, a parceria com a operadora, nós temos um instrumento que a gente chama de contrapartida. Então, cada uma cobertura privada que a gente contrate e implante, existe a contrapartida de investimento na pública. E isso ocorre, obviamente, dentro das operações da Vale, que a gente também tem problema de cobertura. Infelizmente, a gente não minera aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, em áreas remotas, então, também temos esse problema. E, obviamente, nas comunidades ao entorno. E, assim, é benefício na veia, porque, quando a gente fala da Vale, propriamente dito, de cobrir operações, se a gente não fizer isso, a gente tem muita dificuldade em reter pessoas nessas regiões, empregados, terceiros, o que seja, reter e atrair. Então, esse é um benefício grande que a gente vem percebendo, além, obviamente, da inclusão digital dessas comunidades. Esse trabalho de inclusão das comunidades é uma parceria que a gente tem a área de tecnologia junto com a área de sustentabilidade da Vale, onde eles definem alguns critérios, ou seja, regiões que a gente já desenvolve algum tipo de trabalho, de empreendedorismo, por exemplo, índices econômicos, de educação. Então, em cima disso, a gente define a priorização desses municípios. Nós temos a meta para esse ano de beneficiar aproximadamente 10 mil pessoas com cobertura pública, principalmente na região norte, lá no Pará. Tem alguma coisa aqui também em Minas Gerais, mas principalmente lá na região do Pará. Obrigado, Mário, pelas suas considerações, apresentação. para apresentar no eixo de inovações, modelos inovadores irão surgir diante do cenário desafiador que o 5G irá impor ao mercado, trazendo novas formas de negócio, mobilidade e conexão. Para entender um pouco mais sobre as necessidades da estrutura em que a energia é a base no processo de conexão, temos a honra de receber o CEO da Bravo Motor Company, Eduardo Munhoz. Obrigado, Eduardo. Eduardo possui mais de 26 anos de experiência em negócios internacionais relacionados a produtos orgânicos, veículos elétricos, baterias e sustentabilidade. Juntou-se ao grupo Arq Bravo em 2011 e liderou o crescimento da empresa nos Estados Unidos e nos mercados globais, inicialmente como CEO e depois como CEO. Eduardo, vou começar até com um questionamento que eu recebi agora, sem querer, pelo WhatsApp, recebi uma imagem daquela pirâmide de Maslow, em que fala sobre a hierarquia das necessidades humanas. E aquilo ali me chamou bastante atenção, porque aí eu falei assim, nossa, é um link para eu puxar uma fala com o Eduardo que eu achei muito bacana. Na pirâmide de Maslow, ele fala sobre as necessidades humanas que começam com fisiologia, segurança, e aí vem todo o reconhecimento, toda a parte das necessidades humanas do ser humano. E aí, nessa ironia, ironizando a imagem, mas remetendo ao comportamento humano dos seres humanos hoje em dia, ele coloca na sua base, antes mesmo da segurança, ele coloca lá Wi-Fi e bateria, ou seja, mostrando que tão importante quanto a segurança, quanto a fisiologia, é a conexão com o Wi-Fi. É claro que é uma, ironizando a pirâmide, mas foi muito interessante, porque se você realmente tira o Wi-Fi de um determinado setor, você começa a perceber a evasão daquele grupo. Então, você começa a perceber a necessidade da pessoa estar conectada. E aí vem exatamente em relação ao nosso evento. E aí, se você tira a bateria, pronto, você tirou a base da conexão. Você tirou tudo isso. E aí, quando pensamos em todas as áreas que imaginamos, é a mobilidade urbana, com carros elétricos conectados e autônomos. E, quando imaginamos em carros autônomos, pensamos na resiliência urbana, que é a capacidade de manter a conectividade desses carros, desses equipamentos todos. E a base dessa infraestrutura toda, da resiliência dessa estrutura, é a energia. Como a Bravo Moto Company está vendo esse mercado agora do 5G? Bom, primeiramente, boa tarde. Vou ficar um pouquinho mais longe. Obrigado pelo convite, Bruno. Foi bom que falaram todos antes, aí eu fiquei para poder meter o nosso alfinete depois. Sem sombra de dúvida, estamos perante desafios muito importantes como humanidade, nem de cidade, senão como sociedade global, eu diria assim. Temos temas principais hoje que já não podem nem ser colocados fora da mesa, mas, por exemplo, nós temos 9 milhões de mortos por contaminação do ar no mundo por ano. A pandemia nos fez acordar um pouco pela necessidade de cuidar da saúde global e a gente tem décadas que está com esse problema e não fazia nada. Então, o 5G me faz remeter muito a quando se começou a falar de blockchain, lá atrás, em 2013, e certas palavras-chave, que parece que encontramos a bala de prata que vai solucionar tudo. E 5G é uma tecnologia que vem para nos auxiliar e para mudar nossa realidade, mas não é mais do que uma ferramenta mais do que a gente tem aí como disponível para nós fazermos um mundo melhor. Sem sombra de dúvidas, a energia é a base central. Não tem como ter telecomunicações sem energia. O senhor pergunta aí para o pessoal da Ericsson se consegue funcionar a antena sem energia. Não consegue. a residência urbana que tem muito a ver com não só manter as comunicações, mas como que nós mantemos nossa infraestrutura servida de energia. E isso tem muito a ver com a descentralização da geração da energia, sobretudo as coisas do management dessa energia. de energia. Então, o 5G para nós é uma espécie de alívio. Eu escutava o professor Lúcio, foi muito boa, porque a palestra permite a gente começar a entender, pelo menos ao público em geral, não nós que estamos trabalhando no setor tecnológico mais tempo e que estamos no dia a dia. Às vezes a gente fala, como que a pessoa já está sabendo isso, e não é assim. O geral do público desconhece de muitas coisas e, provavelmente, o nosso maior desafio seja justamente uma questão de educação, uma questão de desminificar coisas, mas, principalmente, já indo a respeito à tua pergunta, nós precisamos, número um, garantir que vamos ter energia, porque sem energia a gente não consegue operar a nossa cidade, nem nossas indústrias, nem nosso centro de saúde, nem nada, nem sequer garantir o Wi-Fi. Mas também nós precisamos garantir que as coisas começam a ser conectadas de uma forma mais inteligente. O 5G, e assim, eu estou muito de acordo com o que o Mário estava falando, nós não precisamos utilizar um foguete para matar um pombo, precisamos ser mais eficientes no sentido de utilização da tecnologia. Tem coisas nas quais o 5G tem todo o sentido do mundo e tem coisas nas quais provavelmente não. e a gente precisa um pouco começar a pensar um mundo no qual a gente tem pensamento e visão global, mas ação local e quanto mais descentralizado, melhor, porque já entendemos, acredito que já depois de tantas décadas e tantos, já mais de séculos, acredito que é hora que a gente comece a entender que a centralização de soluções está longe de ser eficiente, longe de ser justa e, sobre todas as coisas, pouco prática. Então, nós temos hoje, por exemplo, problemas de energia gravíssimos, no nosso próprio Estado temos problemas de acesso à energia, problemas de não conseguir colocar indústrias novas por falta dessa energia, mas, ao mesmo tempo, desperdiçamos, provavelmente, 70% da energia que é gerada até que chega ao local de consumo e depois, outro tanto, da porteira para dentro. Então, o 5G vai permitir, sim, em muitos desses casos, nos ajudar a melhorar e muito essa eficiência e a poder fazer uma conectividade maior, não só do setor de mobilidade, de energia e de comunicações, mas também do setor produtivo. Então, nós precisamos começar a ter integração de... Você fala muito em Big Data, mas, no nosso ambiente, se fala que Big Data só ocupa discorrígido, só ocupa espaço de memória. Informação é o que nós precisamos. E, para isso, a Big Data que o 5G consegue transmitir precisa ter inteligência artificial, blockchain e outras tecnologias que consigam transformar esse volume de dados em informação. Com informação e automação, nós conseguimos gerar um mundo muitíssimo melhor, mais eficiente. E, sobretudo, as coisas que nos levam a um mundo de aumentar a produtividade, coisa que a humanidade tem esquecido de fazer nos últimos mais de 20 anos. E é o que nos traz de crise em crise, desde que eu tenho memória. então, eu me estendi para caramba em outras coisas, mas eu acho que tem muito a ver a questão de não pensar as coisas em caixinhas, e sim começar a quebrar as caixas, tirar as coisas dentro da caixa e começar a unir de uma forma mais inteligente aquelas ferramentas que temos sabido criar, mas muitas vezes a gente não consegue integrar. Eduardo, recentemente vocês assinaram, a Brago Moto assinou um acordo de cooperação com a Rockwell, a Rockwell Automation. O que significa isso nesse momento para vocês? Bom, para começar é um fato extremamente importante para nós. A Rockwell Automation tem já seus séculos de história, tem estado em momentos mais importantes das nossas indústrias, pelo menos no que é fabricação de baterias e fabricação de veículos. Mas, por sobre todas as coisas, e já ligado ao 5G, é uma empresa muito especializada no que é sensores, atuadores, integração de software, eficiência, conectividade de empresas e da própria empresa em indústria 4.0. Então, para nós, além da aposta forte de uma empresa multibilionária na nossa atividade em Minas Gerais, é, sem sombra de dúvidas, um selo de qualidade no que diz respeito a eliminar mitos contrários. Então, é como que quem não acreditava agora acredita, tem pessoas que faz muito tempo que não mandam uma mensagem para mim que começaram a mandar a partir do dia 27. Então, significa tudo isso, significa aparecer citado em entrevistas, significa, hoje, justamente, a UNCTAD, da União Unida, nos menciona em seu repórter econômico global, e isso aí, para nós, é motivo, é muito orgulho e acredito que para Minas Gerais também. Obrigado, Eduardo, pelas colocações. Vamos dirigir agora algumas questões direcionadas em conjunto com mais de um panelista. é o Carlos, a senhora pode colocar aí para a gente, eu vou fazer uma, dirigir ao Carlos e aproveitar, que foi feito alguns comentários com relação ao laboratório. Carlos, obrigado. Falamos aqui de alguns laboratórios, na Vale, na BH Airport, além de uma rede privada utilizada na Vale. Existe alguma faixa de frequência restrita para esse uso, visto que não são áreas que vão ser ocupadas pelas operadoras, muitas vezes vão ser ocupadas por uma rede privada montada pela Vale, uma rede privada montada dentro, às vezes, do próprio BH Report. Não sei se existe alguma faixa de frequência restrita para esse uso, como funciona? Oi, Bruno, obrigado, sim. Existe, no mesmo processo em que aprovamos o edital do 5G, foi aprovada uma resolução que prevê a faixa de 3,700 GHz a 3,800 MHz como uma faixa dedicada, são 100 MHz, para serviços, redes privativas usando o 5G. A autóloga para conseguir isso é uma autóloga de SLP, que significa Serviço Limitado Privado, então qualquer um que tiver interesse a Vale, a BH Airport, qualquer outra empresa, qualquer outra pessoa que tenha interesse em construir uma rede privada usando essa faixa específica, tem que fazer a solicitação Anatel e aí estabelecer qual é o polígono, porque assim, a gente vai dar a previsão regulamentar é que a autóloga para a autorização de uso dessa rádio frequência seja feita por polígono, então, por exemplo, fazendo um exemplo aqui com um colega da Vale, se a Vale quiser utilizar a faixa de 3738 para uma mina específica lá no Pará, por exemplo, na hora que for respeito à solicitação precisa definir qual é o polígono onde vai ser utilizado essa rádio frequência, paga uma taxa basicamente administrativa, né, e aí tem um direito de uso. Essa faixa, a gente não está liberando ainda porque apesar da faixa já ter sido destinada para o SLP, para as redes privativas, as condições de uso ainda não foram definidas. Eu tive uma conversa com a nossa equipe de rádio de espectro no começo dessa semana e a expectativa é de que muito em breve seja publicado as condições de uso dessa faixa em termos de potência, densidade espectral, esse tipo de característica técnica e a partir daí os equipamentos sendo certificados as empresas poderão por conta própria montar as suas redes usando essa faixa. É óbvio que existe a possibilidade também de fazer redes compartilhadas, né, contratar a construção e a construção e a manutenção e a operação de uma rede com uma prestadora celular, vivo, claro, tinha, tinha qualquer uma, mas agora com essa decisão existe também a possibilidade de desenvolvimento de redes próprias utilizando essa faixa de 37, 38 que é uma faixa bastante adequada para a rede 5G. Obrigado, Carlos. Mário, você quer complementar alguma coisa? Na verdade, só dizer que eu estou muito feliz em ouvir isso. Não, porque eu tinha, antes de vir para cá, né, Carlos, fiz meu dever de casa aqui, mas acho que eu não fiz bem feito, né, eu fiz questão de dar uma lida aí no edital, enfim, mas eu não vi essa parte, mas fico bastante feliz porque, assim, não sei se eu não comentei aqui, não tive tempo para isso, mas, enfim, a gente explora tanto o SMP quanto o SLP na Vale, só que o SLP que a gente explora normalmente são em faixas de frequência onde os fabricantes só entregam equipamentos e terminais 4G, não em 5G. Então, se a gente tivesse que explorar essas mesmas faixas com 5G, provavelmente eu não teria, por exemplo, equipamento para funcionar nessas faixas, mas eu fico muito feliz aí, Carlos, pela notícia aqui. ótimo, muito bom. Carlos, vou apertar algum ponto. Tem alguns pontos que nós temos dúvidas, surgem as perguntas, surgem as dúvidas antecipadamente, e aí, opa, vamos colocar, vamos apimentar o encontro nosso. Quando falamos de segurança nos aeroportos, Cleber, além da segurança, você citou aqui, a segurança do translado, a segurança das bagagens, das pessoas ao longo do aeroporto, é inevitável que a gente pense também na segurança das aeronaves. E, recentemente, foi alvo de discussão o risco de interferências nos altímetros das aeronaves, citado até pelo professor Luciano Leonel, aqui. Certo de que essas são algumas preocupações das agências do Brasil, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, da ANATEL, que preservam pela segurança da população. O que foi realizado aqui no Brasil? O que tem de diferente com relação aos Estados Unidos? Que é onde ocorreu esse incidente. Obrigado, Bruno. Bom esclarecer esse ponto, porque, na verdade, só por esclarecimento, não houve qualquer incidente ainda nos Estados Unidos. Houve uma preocupação do órgão que cuida da aeronavegabilidade lá em relação ao uso da faixa do 5G lá nos Estados Unidos, só que existem diferenças muito importantes. A faixa que os Estados Unidos estão usando para o 5G não é a mesma que o Brasil está utilizando. Então, você tem uma faixa onde funcionam os altímetros e você tem uma banda de guarda, ou seja, uma distância do espectro radioelétrico em relação a onde é utilizado o 5G. nos Estados Unidos, por uma questão de ocupação da faixa de 3,5 por outros sistemas, inclusive sistemas militares, a distância entre a faixa de funcionamento dos altímetros e a faixa de funcionamento do 5G é de 100 MHz. É uma faixa que dá algum nível de segurança, é uma distância que dá algum nível de segurança, mas quando a gente está falando de risco à vida, é óbvio que temos que ser muito precavidos. no Brasil, a distância entre a faixa do altímetro e a faixa do 5G é de 500 MHz, ou seja, cinco vezes maior que a distância que há nos Estados Unidos. Mas, apesar disso, nós estamos em contato direto com os técnicos da ANAC, nossa equipe de espectro com a equipe de aeronavegabilidade, e nós colocamos em consulta pública recentemente, há duas semanas atrás, se não me engano, algumas condições de proteção para a aeronavegabilidade e para o salário de altímetros. Então, basicamente, o que nós estamos em debate com a sociedade, e aí seria importante o INATEL, o CREA, participar desse debate, é colocar condições de implantação de estações 5G perto das cabeceiras dos aeroportos com uma redução de potência e uma limitação de tilt para que não haja a emissão de sinal além da linha do horizonte. Então, você teria os feixes do 5G apontados para o chão, de forma que, associado a essa banda de guarda de 500 MHz, nós entendemos que o risco está devidamente mitigado. Além disso, foram feitos testes de laboratório e testes também com a Embraer, justamente para testar a questão dos radioautímicos. Então, assim, é uma questão que, na nossa perspectiva e nas interações dos PANAC, o Brasil tem uma situação muito diferente da situação dos Estados Unidos com um perfil de risco significativamente menor e de tal forma que nós entendemos que, nesse momento, as informações que nós temos é que não há qualquer risco à vida dos usuários do transporte aéreo. Obrigado, Bruno. Cleber, gostaria de fazer alguma conversa? Não, acho ótimo. Acho que o Carlos foi superpreciso e superdidático. Acho que isso foi muito importante. Existe uma situação muito peculiar nos Estados Unidos que envolveu justamente essa questão militar, que eles usaram uma banda mais próxima do 5G e dos altímetros. E aqui no Brasil é completamente diferente. A gente está falando, você tem a banda onde tem os altímetros das aeronaves aqui, você tem a banda do 5G, o Carlos comentou que é a banda de guarda que dá uma segurança que são esses 100, no Brasil são 500. Então, é completamente diferente. E é legal, isso está sendo feito no âmbito da, e é legal, da Anatel como telecomunicações, mas aí eu posso falar como aeroporto, como o ANAC. Para a gente, no setor aeroportuário, a segurança não é nem prioridade, porque prioridade muda de lugar, é um valor básico e negociável no setor de aviação civil. Então, se a gente está disposto a fazer qualquer coisa, é porque o assunto foi muito bem debatido, estudado e testado pela Anatel, pela ANAC, pelos aeroportos, pela Embraer, todo mundo. Então, a gente entende que esse assunto é completamente diferente do que pode estar acontecendo nos Estados Unidos. Obrigado, Cléber. Taciana, eu acho que é só reforçar, como produtora do rádio, etc., a gente realmente não, nas implantações que a gente tem, nunca se identificou essa interferência, a situação nos Estados Unidos foi provocada, foi direcionando o sinal, etc. O professor Luciano falou da nossa cobertura 5G, que ela é menor do que a cobertura 4G, então, por esse sentido, a gente consegue controlar muito mais, e a Ericsson, obviamente, está aberta para qualquer tipo de estudo, testes, etc., mas eu considero, consideramos um assunto resolvido, porque não tem, existem outros tipos de conexões que têm bandas de guarda muito menores e são extremamente seguras, e a gente nunca presenciou nenhum problema, e falar, gente, no espectro que a gente sofre para conseguir, a gente guardar 500, é sofrido, porque a gente queria esses 500 para trafegar, e a gente está deixando isso de guarda, então, é um assunto mais do que resolvido. Que bom, bacana. Uma outra colocação é que eu tive uma experiência própria, recentemente, eu estive em São João del Rey, e Tiradentes, visitando ali a região. E você tem uma área de São João del Rey que, quando você atravessa o rio, você entra em uma área histórica da cidade, com preservação histórica, você não tem nem postes na iluminação toda. Então, você percebe que existem alguns lugares em que existe um desafio muito grande que são particulares do local, que é essa parte de história da cidade que não pode ser mexida. Luciano fez a colocação, o professor Luciano fez a colocação do aumento do número de antenas, que vai ser uma prática em função de você estar trabalhando com uma alta frequência, você reduz o alcance, você vai ter que, inevitavelmente, aumentar o número de antenas. Nós já temos algumas questões sendo discutidas hoje na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e em vários outros locais, que é a questão dos compartilhamentos de postes, já é um problema vivenciado pelos municípios todos. E, atrelado a isso, você ainda tem o processo da lei de antenas, que em alguns municípios ainda nem foi implementada a lei de antenas. É certo, e claro, que esse assunto envolve não somente a Anatel, mas envolve a ANEEL, envolve outras agências de meio ambiente e tudo. Mas existe já, nós temos aqui alguns representantes de municípios, existe já alguma regulamentação da Anatel para esse assunto de compartilhamento de postes, visto que vai ser um assunto em pauta muito nos municípios agora? Sim, Bruno, quando a gente fala de 5G e do desafio para a implantação dos 5G, de fato, a gente tem um desafio que é a ocupação e o acesso aos postes das distribuidoras de energia elétrica. Esse é um assunto que já existe uma resolução em conjunto da Anatel com a ANEEL e que passou por consulta pública recentemente e agora está em revisão. É um assunto bastante complexo que envolve dois setores, envolve questões de urbanização e, assim, é bem desafiador. A gente tem que sentar agora entre os dois setores e tentar encontrar um impacto para ver como nós resolvemos não só o futuro, como daqui para frente garantir que os diversos operadores do mercado tenham acesso ao poste, mas também como resolver o legado em termos de desordenação da ocupação dos postes, que é uma bagunça que assombra todas as cidades brasileiras. Agora, quando a gente fala de 5G, eu acho que o maior desafio é do que se mencionou da lei das antenas. Foi aprovado alguns anos atrás, em 2017, uma lei geral das antenas que traz uma visão geral sobre como devem ser princípios gerais, diretrizes gerais das regras estabelecidas pelas prefeituras para a implantação de antenas. Isso é importante colocar, Bruno, porque, assim, a Anatel faz a parte de defesa para que existam melhores regras para a implantação de antenas nos municípios. Nós temos um material bem extenso, inclusive com um projeto de lei padrão que nós interagimos com todas as prefeituras no intento de apresentar isso e, já que a gente está, era para eu estar aí, mas já que a gente está em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Belo Horizonte, hoje é uma das prefeituras mais atrasadas no que diz respeito à regulamentação de implantação de antenas. Nós tivemos vários avanços a partir da lei geral de antenas, vários prefeitos de capitais, de cidades pequenas, de cidades médias, têm procurado o Anatel para buscar entender como eles podem mudar a sua legislação local para facilitar a implantação de antenas e para atrair o 5G, mas, infelizmente, Belo Horizonte é um município que ainda tem uma legislação bastante, digamos assim, restritiva e, enquanto for mantida essa situação, muito provavelmente o 5G não chegará, digamos assim, do prazo ou a tempo em Belo Horizonte. E, caso, as empresas que têm as obrigações de implantar o 5G demonstrem que elas não conseguem implantar o 5G em razão de restrições locais, a gente não tem o que fazer com eles, porque a gente não tem como puni-los, porque é o que eles não podem fazer. Então, assim, eu aproveito essa oportunidade aqui para sensibilizar os colegas aí do CREA de que é importante conversar com a Prefeitura, conversar com a Assembleia para que a legislação seja mais, digamos assim, receptiva ao 5G, receptiva à implantação de antenas. Porque sem antena, e aí a colega da Epson pode falar melhor do que eu, sem antena não tem 5GS, é tão simples quanto isso. Obrigado. Eu acho assim, a gente tem o benefício do leilão não arrecadatório justamente para a gente implantar e investir na infraestrutura rapidamente. Então, a gente não pode transformar isso e perder essa oportunidade de acelerar a implantação, seja ela na macro ou nas micro soluções, por temas de gargalos de legislação, que hoje a gente enfrenta ainda no 4G. Existem inúmeras soluções, o que eu posso compartilhar com vocês é a Erikson e os nossos provedores e parceiros na implantação física das antenas e dos postes. A Erikson não fabrica os postes, mas ela tem parceiros que trabalham junto com os clientes e implantam. Existem inúmeras soluções que podem ser customizadas e adequadas. A gente tem soluções no 4G onde você tem a controladora lá embaixo e tem que subir o rádio mais ou menos no meio da torre ou do mastro e a antena lá em cima. O 5G já vem com uma evolução onde o rádio e a antena estão acoplados no mesmo material, ocupam menos espaço, enfim. Isso vai continuar sendo evoluído porque, além da dificuldade de espaço, a gente vai conviver com a rede 4G muitos, muitos anos com o 5G, então não é uma substituição que você tira uma para colocar a outra no espaço, então a gente vai precisar otimizar, é um trabalho constante de modernização do nosso produto, mas é importante, sem dúvida, um entendimento geral do que é a lei e a aplicação nos municípios. E aí, quando a gente fala de atenção aos municípios mais remotos, é onde a gente tem mais dificuldade. Belo Horizonte pode ser uma exceção, mas a gente percebe justamente nos menores municípios onde a gente está chegando ainda com o 4G, essa grande dificuldade de entendimento da lei. Eu queria só puxar um tema específico. Hoje, a gente, globalmente, a gente tem 5G cobrindo 15% do globo. Vou trazer só um dado. E aí, a Ericsson fez um estudo, uma modelagem que a gente chegaria com essa velocidade de implantação que a gente tem no mundo todo a 2030 com aproximadamente 75% do globo coberto com 5G. Quando a gente pensa no benefício que a digitalização, a transformação digital dos setores, eles trazem para a sustentabilidade do mundo, para atingir as metas de emissão zero de carbono e etc., a gente vê a digitalização, essa transformação como um importantíssimo aliado, como o nosso colega comentou. E aí, tem esse estudo com a Mackenzie que mostra que, com o 5G, nessa velocidade que está modelada, a gente chegaria em 2027, por exemplo, podendo ter 15% mais de redução dessas emissões de carbono, que significa tirar um carro, um a cada sete carros da rua, através dessas soluções. Então, a gente realmente precisa acelerar, não só porque a gente precisa tornar uma economia mais atrativa, não só porque a gente precisa começar a usufruir de use cases inúmeros para diversos segmentos, mas porque é um aliado importantíssimo nessa evolução de um meio ambiente mais protegido. E mais um fator para que a gente acelere e tire essas barreiras que só atrasam, porque parece muito pontual, mas se a gente vê a implantação do 4G, tem muitíssimos casos que estão esbarrados justamente porque a gente não consegue colocar uma antena ou a gente não consegue um espaço. Então, é realmente crítico. Eu acho que o Eduardo foi muito cirúrgico. A gente precisa pensar globalmente. As soluções pontuais, elas vão resolver. Quem tiver dinheiro vai resolver. Agora, a gente precisa pensar em coisas que realmente tragam o efeito e o potencial de transformação social que o 5G pode trazer. Obrigado, Taciana. Carlos, gente, eu pedi licença, o Carlos está com compromisso agendado, né, Carlos? E agradeço muito a sua participação. Obrigado pela sua participação. Engrandeceu bastante o nosso evento. E vamos continuar aqui. Eu que agradeço, professor Bruno. Só queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e colocar na tela à disposição. sempre que for necessário e peço mais uma vez desculpas por não estar aí presencialmente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Carlos. Gente, aproveitando, eu queria até posicionar essa pergunta, eu também queria fazer ela junto com o Carlos e a Taciana, né, aproveitando. A Taciana fez um comentário quando, com relação ao leilão do 5G. Que quando a gente fala em inovação, mudança de tecnologia, não podemos deixar de pensar no impacto financeiro que isso vai ter. E o Carlos falou bastante sobre a parte do leilão ser um leilão não arrecadatório. Mas, ou seja, vocês vão fazer os investimentos para a implantação do 5G, para fazer o rollout todo. Como é que vocês avaliaram esse edital que foi desenvolvido com esse foco em ser não arrecadatório? Como é que vocês estão avaliando esse investimento que a Erikson vai ter que fazer? Eu acho que foi mais do que reforçado aqui. Foi, o resultado é mais do que satisfatório e é reconhecidamente um leilão de sucesso justamente porque não prioriza a arrecadação, prioriza acelerar a implantação. Então, a gente entende que, liberando essas barreiras de implantação, a gente vai direcionar os investimentos para que a gente atinja as metas. Agora, é preciso também cumprir as obrigações. E aí, cumprir as obrigações não estão restritas só ao 5G. Então, a gente tem inúmeras obrigações que também precisam ser cumpridas no 4G e que, no final, traz o benefício que a gente quer, que é a conectividade no país por completo. a gente passamos por leilões em outros países e eu posso dizer que, apesar da percepção não ser essa, talvez de muitos, é um leilão modelo e a gente só espera que, realmente, a partir de agora que a gente vai implantar, que a gente obedeça todas as obrigações e que conte com os municípios para que nos ajudem a cumprir tudo que precisa ser cumprido. Mas, foi um leilão considerado modelo e está sendo usado como referência em muitos lugares. Obrigado, Tassiana. Quero que a senhora direcionasse a pergunta ao Kleber, ao Kleber, à Tassiana e ao Eduardo, que, acho que é um momento também de conexão. A gente viu aqui algumas oportunidades surgindo. O Kleber deixou claro aqui que, ou seja, é uma grande ambição do Kleber tornar o aeroporto mais inovador possível. E, aproveitando que a Ericsson está aqui, como é que vocês veem essa possibilidade disso ocorrer? E, até mesmo com o Eduardo, existe? Vocês conseguem visualizar a conexão com esse tipo de trabalho com ele, com esse hub de inovação que eles estão promovendo? Começo a escutar, Eduardo. Sem dúvida, eu acho que é uma parceria super promissora. Quando a gente fala de 5G, não tem jeito de você não falar de inovação e de um berço onde você possa explorar. Eu imagino a situação aqui no aeroporto, as demandas aparecendo e a gente tem um ambiente pronto para testar, para desenvolver a solução. Então, é extremamente promissor e pioneiro. Eu acho que a gente tem acompanhado algumas iniciativas no aeroporto de Paris, eu cheguei a comentar com você lá fora, assim, mas muito tímidas, trocando a solução do push-to-talk, que é tetra, pelo 5G, que vai vir com um custo mais, a gente espera que é mais barato, o censuramento de bagagens, o menor tempo dos aviões em solo, porque aí você tem tempo de resposta das análises mais rápidas, mas, assim, muito tímido. Então, eu vejo extremamente promissor, porque a Ericsson investe, por ano, mais de um milhão de reais em desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento associado ao 5G, liderança em patentes do 5G, e são ambientes como esses onde saem essas soluções. Então, quando a gente trabalha num ambiente controlado como o nosso centro de desenvolvimento, existem demandas ali muito pré-definidas e muito associadas a teorias. Quando a gente vai para um ambiente onde vem a realidade e te coloca uma demanda, é outra realidade. Então, é extremamente promissor. Eu espero que a gente consiga realmente desenvolver algo ali que vai, além de tudo, atrair muita gente para esse negócio que está aguardando uma oportunidade para poder entender o que ele pode aproveitar do 5G. Bacana. Esse evento então é de conexão também, não é? No nosso caso, a conexão com o aeroporto era de longa data. Nós começamos justamente a conversar com o aeroporto quando o Creve estava sumindo e nós estávamos chegando. E temos continuado essa conversa. para nós, como empresa dedicada à descarbonização, à mobilidade, à experiência do usuário, que é tudo que nós estamos tentando melhorar e precisamos melhorar. Eu acho que o aeroporto é um lugar ideal para a gente testar coisas. Justamente porque é uma cidade pequena sob o controle de uma empresa. Isso é muito bom. O político falou, não vai ficar orado comigo. Estou vendo o prefeito lá de São Gonçalo já me olhando mal. Mas o prefeito é de um em um milhão. Ele tem uma cabeça diferente. De verdade. Nós temos conversado com o Cleve em vários projetos. E todos relacionados justamente com sustentabilidade, com melhor a experiência do usuário, com a conectividade em sentido de, por exemplo, vamos imaginar aqui táxis, ônibus que estão conectados com os aviões que já a própria passagem inclui a chegada em destino final e que todo esse ambiente está conectado em 5G em um ambiente de conexão com multimídia, com ver filmes e passar a viagem até o hotel, no caso nosso que eu viajo tanto também por trabalho, a possibilidade de você estar viajando em um veículo elétrico com conforto, tendo reuniões enquanto você a gente perde muito tempo, cara, saindo de onde a gente vai até o aeroporto, passar por esse processo todo de check-in e demais, até que sobe no avião e depois chega no destino e ainda tem todo esse outro processo que é a chegada. Eu acho que sem sombra de dúvida, nós temos muita coisa para trabalhar, nós temos inclusive um desenvolvimento que a gente vai trabalhar nesse aí, que é um carrinho de mover malas, desde onde você tira na cinta até o veículo que vai te transportar e que o carrinho volte sozinho. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante de testar em aeroporto, mas que depois tem aplicações em indústria, em supermercados, em shoppings, onde você imaginar. Eu acho que o 5G vai nos permitir justamente essa experiência de coisas que passam a ganhar vida e que interagem com outras coisas. Essa questão do IoT, justamente porque o Luciano falava muito bem, que essa capacidade do 5G de partilhar, de ter pedaços de banda que são dedicados a uma atividade específica, são coisas com a capacidade que quebra a minha cabeça, porque as possibilidades se abrem de uma forma única, ímpar, porque a internet das coisas não é internet, é uma rede que conecta coisas que não está conectada com a internet e nem deve estar por uma questão de segurança até. A pena que o Carlos foi embora, eu queria perguntar se tinha uma reserva de banda para veículos, mas depois você pergunta por mim. Eu acho que a Tatiana e o Eduardo estão super felizes. A gente tem ambição hoje aqui a gente já tem um aeroporto super bem avaliado. A gente hoje já tem, por exemplo, uma certificação de aeroporto verde. Existe uma instituição que é a Airport Council International que monitora, por exemplo, aeroportos que estão comprometidos com os objetivos dos OSD da ONU e da meta de descarbonização de 2050. Na América Latina são 18 aeroportos que têm isso e no Brasil somente dois já estão na escala level 2, que é não só de monitoramento, mas redução de emissão de carbono. E a BH Airport é um deles. E eu vejo claramente o link dessa questão, não só da inovação, com certeza ela abre um manancial de possibilidades infinito. mas eu juntando o que o Eduardo comentou, como a gente consegue quebrar barreiras, conectar e fazer com que a gente como sociedade, como humanidade, a gente possa fazer coisas melhores. E não vai ser só em questão de eficiência e produtividade, mas vai ser exatamente nesse tipo de questão. Então, vai passar pela questão da energia. Então, hoje a gente tem discutido como a gente vai poder, por exemplo, fazer com que esse crescimento aconteça. Então, por exemplo, hoje 100% da energia que é usada no aeroporto, 100% é auditada de fontes renováveis. Só que a gente quer melhorar a nossa matriz. Todo esse crescimento que a gente vai ter, vai ter necessidade de crescimento. Então, será que a CEMIG vai estar preparada? Então, a gente está buscando alternativas de outras fontes para fazer. Então, esse tipo de interação e de conversa entre diversos atores comungando de interesses e de valores genuínos em prol da sociedade, eu acho que esse tipo de evento é muito rico. Então, é bom saber que está todo mundo remando junto para um bem maior. É, sinto o problema de um motivo popular nessa. Eu acho também que a questão da sustentabilidade, ela vai ser muito beneficiada pelo 5G. então, essa possibilidade que nós temos e tendo a Vale aqui, tenho conversado com colegas do Mário nessa questão de sustentabilidade, nas necessidades de baterias e o quanto é importante para eles como empresa reduzir suas emissões, obviamente, que é por decisão própria e por pressão do mercado. Hoje, o mercado está muito demandante de questões de ESG e a conectividade, ela é libertadora, eu diria. É uma característica, é uma ferramenta que nós temos para reduzir a inequidade, para a mobilidade que às vezes é vista como uma coisa superflua, nós temos já direitos básicos. Eu estou falando da crua em mais do ar de graça porque, como eu te disse outro dia, acho que eu vi isso, é a primeira vez que eu vi a curva de Maslow foi em 1990. Gostaria que fosse muito depois, mas, na verdade, foi nessa época. E nós, como humanidade, temos conseguido elevar a vara, e muito. Naquela época era comer, de repente, básico. Hoje, básico é educação, uma melhor educação, é acesso à informação. Então, eu acho que o 5G justamente pode nos permitir isso, uma interatividade muito maior, que professores melhores consigam dar aula para mais alunos de uma forma muito melhor. Nós podemos fazer dessa ferramenta uma coisa bem significativa para o crescimento da sociedade como um todo. Mas também queria deixar essa mensagem em que nós, eu falava justamente antes do evento, os veículos de mobilidade, e tem um estudo do MIT que diz que na ausência de transporte público de qualidade, a pessoa pode ser pobre e na presença de transporte público de qualidade, a pessoa pode sair da pobreza para passar uma classe superior. então, a mobilidade que é o aeroporto, graças a Deus, viaja cada dia mais pessoas de renda menor, antigamente, só viajava pessoa rica, de avião, a mobilidade, ela é um direito humano, é central. a mobilidade gera a mobilidade social e o 5G pode fazer com que essa mobilidade seja muito mais em conta e de melhor qualidade. Então, eu acho que essas são coisas fundamentais para a gente começar a focar, inclusive porque, por exemplo, o veículo com esse tipo de tecnologia deixa de ser um veículo no conceito antigo para passar a ser uma infraestrutura central da vida da cidade. O veículo elétrico compartilhado, conectado, elétrico, compartilhado, conectado e autônomo, que isso é como a gente enxerga, o veículo do futuro, é um veículo que armazena energia em certas horas do dia, entrega energia em certas outras, movimenta pessoas, movimenta mercadorias, transmite informação. Nós temos um problema de antenas. Temos milhas de veículos andando pela cidade inteira. Por que esses veículos não podem ser antenas? Então, temos que começar a pensar bem fora do que nossos conceitos convencionais nos permitem para ter uma cidade muito melhor e fazer um bom uso e juiz a uma tecnologia como 5G que é muito superior ao que a gente está pensando em usar. Eu fiquei com ciúme que você me deixou fora aí dessa parceria aí. Vamos colocar no meio. Mas eu te incluí, Mário. Você me incluiu. Eu te incluí. Aliás, Eduardo, eu anotei aqui que eu vou levar essa frase lá para dentro. Conectividade é libertador. É sensacional. Sério. Botei entre aspas aqui. E é por aí mesmo. Pensando no contexto da nossa sociedade no momento que a gente vive, cara, é libertadora. Leva educação, leva saúde, leva cidadania. Então, é uma frase perfeita. Anotei aqui para não esquecer. Mas, eu fiz uma brincadeira, obviamente, Bruno, mas, assim, a gente acabou de assinar o nosso contrato do laboratório lá em São Paulo, com o IPT, que é uma instituição de pesquisa do governo de São Paulo, anexo lá à USP. Temos, obviamente, parceria lá com fabricantes, etc. Mas, a gente tem dois modelos lá. A gente tem um modelo privado, digamos assim, onde a Vale vai desenvolver e testar soluções que a gente demanda, mas a gente tem um modelo de inovação aberta, que é onde o IPT entra e todo um ecossistema para a gente, de fato, alavancar, ajudar a alavancar a produtividade no país. Então, por que não criar uma rede de inovação? Pensa no hub aqui, a gente conecta lá, conecta vocês aqui no aeroporto. Essa semana, fiz uma reunião com um gestor do ITV, que é o Instituto de Tecnologia Vale lá do Pará, e o foco deles é meio ambiente. Inclusive, o cara me botou um desafio de monitorar morcego. Falei, cara, esse vai ser um super desafio, mas vamos lá, vamos, enfim, porque toda a questão das cavernas e tal, mas a gente tem uma demanda enorme de desenvolvimento, de pesquisa, etc., e, para mim, quanto mais pontos dessa cadeia para estar conectado e ajudar, é melhor. Legal, bacana, mas não vai ficar de fora, não. Vamos pensar. Bora não se encontrar todo no Centro de Inovação do Aeroporto, então. É, eu quero estar nessa também, gente. Olha lá, quando a gente pensa, o Eduardo fez um comentário dos carros autônomos e em área restrita, e até puxando agora para você, Mário, quando a gente fala de carros autônomos nas áreas restritas, é um cenário. Nós temos um cenário controlado, tudo. Já quando a gente já muda para o aeroporto, é um outro cenário. Não é controlado, mas não tanto quanto uma área de mineração, onde você não tem a circulação de tantas pessoas ali, praticamente você não tem a circulação de pessoas andando ali. mas quando a gente vem para um cenário dos centros e cidades, pronto, o cenário muda completamente. Quando a gente fala de carros autônomos, tudo. Então, é um cenário completamente desafiador, você trazer carros autônomos para dentro de uma cidade. Como é que vocês estão hoje? Existe já algum trabalho, está sendo discutido, alguma regulamentação nesse processo de trazer os carros autônomos? Quais vão ser as etapas de se trazer os carros autônomos? Porque, às vezes, muitas pessoas pensam o seguinte, que trazer os carros autônomos, então amanhã eu vou chegar ali na rua, implementou o 5G, a Taciana liberou o 5G, colocou o 5G lá na Ericsson e, de repente, vai aparecer carros andando aí sem motorista? Existe uma etapa, um processo de níveis. Como é que funciona? Nós fomos parte dos grupos que discutiram a lei da Califórnia, que foi uma das primeiras, lá por 2014, se não me lembro mal. E é uma questão de definições legais. Não tem limitações tecnológicas. Por exemplo, se você me perguntar se um carro autônomo pode andar sem 5G, tranquilamente. Não tem relação, não tem nada a ver. É uma questão de hardware, software, atuadores e sensores que não tem relação com 5G. É mais, ele poderia estar sem conexão e ele conseguir andar e interagir com o seu médio. Obviamente, que temos um desafio, um desafio aí que nós estamos, você tem diferentes níveis de autonomia, level 1, 2, 3, 4. 4 é quando você já tem um veículo que se você colocar um destino, ele vai sozinho até seu destino. E isso tem um nível de tecnologia elevado e são sistemas caros que, obviamente, a Vale consegue amortizar porque tem... o motorista nessa função está tirando o motorista de uma função perigosa, tem uma série de riscos que eles estão eliminados. Então, quando você faz a conta, o que importa se custou 40 mil, 50 mil dólares o sistema? Então, se paga sozinho. Então, em veículos de trabalho, o sistema autônomo é viável economicamente, é viável tecnicamente. Em um sistema restrito como o aeroporto, ele poderia funcionar tranquilamente. o problema já é mais... O problema da tecnologia autônoma não é um problema tecnológico, é um problema de interação com humanos. O humano é altamente impredisivo. Então, você tem um humano dirigindo do lado de um carro autônomo e o perigoso é o humano, não o carro autônomo. O carro autônomo é hiperseguro. Ele não se distrai, não pensa se a mulher vai brigar com ele, se a sogra vai fazer conspiração, ou o sogro, não vamos discriminar aqui. Não se distrai, não tem pensamento de cabeça voando para uma outra coisa, não bebe, não se droga, não fica vendo mensagem no WhatsApp. Então, a tecnologia é hipersegura, hiper sólida. Nós temos hoje táxis, não táxis, porque são sistemas privados, mas nós temos sistemas de mobilidade semipública na Califórnia que funciona todo dia, de seis da tarde a oito da manhã sem motorista. Já está, está funcionando. Eu vejo carros autônomos em Silicon Valley desde 2014, que tem veículos circulando e desses veículos fizeram milhões de milhas e só tem, acho que, quatro acidentes e foram quatro batidas por trás de um humano. Então, a tecnologia está muito sólida. Precisamos, obviamente, vamos para trás. O Brasil não tem uma legislação hoje sobre veículos elétricos. imagina sobre veículos autônomos. Ninguém sequer pensou nisso. Também não precisa inventar muito, só ver o que a Califórnia já fez. Hoje, o computador que comanda o veículo autônomo é considerado motorista, legalmente. Então, porque afinal de contas é a contabilidade. A questão de quem é o responsável se tiver um acidente ou se falhar. Essa é outra discussão. A todos os efeitos é quem instalou o computador no veículo. Pronto. Acabou. Então, vai acontecer, sem dúvida, em ambientes fechados, fábricas, minas, aeroportos. Isso pode acontecer já, agora. Inclusive, elétrico. a ansiedade vai acontecer primeiro nos VRTs. Ambientes mais, com menos variáveis possíveis de risco. Você tem que entender que o veículo autônomo tem um LiDAR que é 1180 metros ao redor dele e faz um modelo 3D de toda essa realidade e consegue prever trajetórias. Quanto melhor que o humano é, é muito melhor. Então, inclusive, até como bem o Mário estava falando, poupa combustível, poupa pneu, poupa de tudo, porque o ciclo de condução é quase perfeito. A programação é feita para ele ser eficiente. O humano não é eficiente. Então, a realidade autônoma vem aí para chegar. Quem pensa que vai ser carros privados com sistemas autônomos, isso aí seria um aplaio de luxo, seria um acessório de luxo para um carro muito caro. Tem sentido? Provavelmente nenhum. mas, em veículos de trabalho, em veículos nos quais o veículo pode ser um perigo para a própria sociedade e demais, nós temos aí uma redução drástica de acidentes só pelo fato de termos veículos que têm um sistema de freagem automática para não bater no carro da frente. E isso está acontecendo já há anos nos Estados Unidos, quase todos os carros hoje já saem com um sistema de freagem automática. Você não consegue bater com o seu carro à frente nem que você feche o óleo e não olhe mais. O carro vai frear sozinho, vai frear meio brusco, mas vai frear sozinho. Então, eu vejo, sim, veículos autônomos chegando a uma velocidade muito maior do que muitos enxergam, e principalmente porque os operadores de frotas já têm uma poupança econômica tão grande e você sabe que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Então, quando as empresas comecem a ter reduções importantes de custo, risco e demais, porque um veículo autônomo vai ter seguro mais barato, o cara não fica doente, não falta. Então, em delivery e veículos de trabalho, veículos de trabalho que o que a motocompany faz, a gente não se dedica a fazer veículos para particulares porque a gente não acredita em mobilidade privada como o futuro da mobilidade urbana. E já tem muitos fabricantes de veículos individuais que são muito bons nisso, e a gente não pretende entrar nesse mercado. Mas, táxi, vans, ônibus, veículos de delivery, caminhões, essa sim é a nossa praia. Essa aí é uma coisa que a gente aponta com força porque o veículo elétrico tem uma redução de custo operacional de mais de 70%. Então, dito isso e dita as consequentes eliminações de emissões, a conta fecha. E, obviamente, aí o 5G ajuda muito porque isso aí nos ajuda, por exemplo, em sistemas que nós criamos, os veículos, inclusive estamos até conversando com outros fabricantes, de vender veículos elétricos que já saem com a característica de poder por telemetria e transmissão de dados com uma plataforma existente, escrever sobre blockchain, créditos de carbono que são vendidos no mercado internacional. Então, o veículo elétrico comparado com o outro, ele é mais caro, mas ele está se pagando sozinho. Então, tem muita coisa para a gente fazer. Isso, acho que, se tem uma coisa que eu posso agradecer a Deus é estar vivo nesse momento da humanidade. Um momento que nós temos tudo para fazer coisa certa, e espero que a gente acerte, porque, ultimamente, não é mostrado muito o mundo. Mas, temos todas as condições de criar um mundo melhor. As ferramentas são duas aí, a gente só não faz se não quiser. Esse é outro assunto apaixonante também. Eu vejo três fatores importantes para que esse assunto alavante, falando, obviamente, globalmente. O primeiro é a infraestrutura. ou seja, quando você vai em uma malha viária americana, por exemplo, é literalmente uma malha. Então, para um carro rodar ali, autônomo, com toda a previsibilidade que ele precisa, obviamente, ele também toma decisões, mas com a previsibilidade mínima que ele precisa, fica muito mais simples quando a gente pensa aqui, por exemplo, no Brasil. Tem alguns colegas aqui da Vale, aqui na plateia, que conhecem bem o quanto que se impacta o veículo autônomo rodar na eficiência dele. O segundo aspecto que eu vejo é cultural. O Eduardo pontuou muito bem. O problema não é a máquina, o problema é o ser humano, é o cara que está do lado. E aí também, acho que varia de cultura para cultura. Então, acho que alavanca ou acontece mais rápido em um país do que no outro, ou irá acontecer. e o terceiro é uma questão de ética. Eu não sei como que isso... Não acompanhei essa pesquisa, talvez o Eduardo tenha mais informações para trazer. Há uns quatro anos atrás, a Gu fez uma pesquisa aberta para ajudar na criação do algoritmo de tomada de decisão dos carros autônomos. E que tomadas de decisão são essas? Então, eu sou um carro autônomo, eu estou andando nessa via. passa uma senhora na minha frente e eu só tenho uma via, uma posse para o outro lado. Em cima da calçada tem uma criança no ponto de ônibus. O que eu faço? Eu atropelo a senhora, eu jogo o carro para a calçada e atropelo a criança. Então, tem questões éticas envolvidas nesses algoritmos que eu, sinceramente, não acompanhei, eu participei, mas não acompanhei o resultado disso e o quanto que isso influenciou nesses algoritmos. Mas, enfim, ainda assim, eu acho que o humano ainda atropela e mata mais do que qualquer máquina dessa aí, apesar de não ter ainda volume, mas eu acredito que sim. Mas é um assunto bastante polêmico. E aí começa a envolver até o seguinte, a partir do momento que atropelou alguém, aí a culpa é de quem? De quem é a máquina ou é de quem está presente como passageiro? Então, vai ser do cara de TI, com certeza. Tassiana, eu acho que tem até uma colocação, eu acho que o pessoal comentou quando a gente falou sobre compartilhamento de postes, eu não sei se você comentou, mas eu acho que você deve ter, a Ericsson deve ter soluções já preparadas com o foco em mitigar esse tipo de problema, minimizar ao máximo a poluição, o impacto visual, visto que hoje, na hora que a gente vai para a rua aqui, você pega um poste e esse poste está caindo, cheio de fios, de fibra ótica, tudo. A Ericsson tem alguma solução já para minimizar o máximo possível isso? A Ericsson, junto com os parceiros de implantação física, nós somos os fornecedores dos rádios e das antenas e aí a estrutura vertical ou o que é que seja, ela tem sempre um outro parceiro associado e sim tem soluções de camuflagem, de redução da solução física, uma antena menor, um rádio mais acoplado, mas ainda no Brasil isso é muito tímido, a gente vê, por exemplo, em Copacabana, a gente tem cobertura 4G, em postes baixos, para cobrir realmente toda a orla e ali está bem... aí não é... quem conhece, quem olha sabe que aquilo ali não é um poste, mas foi uma solução customizada. A gente tem, por exemplo, tótens em shoppings para cobrir, fazer coberturas menores ou em soluções que você coloca a antena em pontos de ônibus, camuflados, enfim, são inúmeras as soluções e isso pode ser customizado. Mas eu acho que falta talvez uma legislação que exija que isso aconteça, e isso é muito mais um desejo do dono do prédio, do local que não quer que aquilo fique feio, do que realmente gerando impacto ambiental. Por isso que eu acho que a gente precisa ter... A lei da antena poderia ser um pouco mais específica nesse sentido, porque isso realmente traz outros benefícios do que deixar isso na mão só do dono do ambiente. Então, eu acho que a gente ainda precisa explorar no Brasil legislação em relação a isso, para que esse trabalho seja mais diverso. Hoje é muito pontual quando a gente faz algum trabalho de camuflagem. Então, em Fortaleza, a gente tem algumas antenas em formato de coqueiro, mas chega a ser até turístico, porque não é algo comum. Ah, fizemos aqui, tiramos as fotos e tal. Então, eu acho que precisa realmente desenvolver isso. Leis que façam todo esse trabalho de cuidado da instalação, além do que eu já comentei, que é a gente ter conexão com respeito ao ambiente. Então, buscar soluções que realmente reduzam o espaço, o consumo de energia naquilo, otimizar o máximo possível esses locais onde a gente está instalando a infraestrutura para que a gente consuma o menor possível de energia e etc., além do que a gente está irradiando. bacana. Obrigado, Luciana. Senhoras e senhores, estamos chegando ao fim do nosso painel. Queria passar a palavra a vocês para as considerações finais. Por favor, Eduardo, vamos começar de lá que a gente já vem. É, você vem curto, eu sei que tem alguém que quer me ir embora. Está precisando aí. De fato, eu tenho gente em casa que vai chegar antes do que eu, eu acho. Não, as considerações são que eu espero que, e eu fiz algumas anotações aqui que eu queria até deixar, porque eram justamente dentro das atividades que a Tassiana estava levantando, cidades, agro-saúde, pessoas, consumidor. Eu acho que indústria vai ser muito importante e especialmente a área da descarbonização e ambiental. São áreas que vão precisar de muito de utilizar essa tecnologia para garantir sobretudo o controle e governança eu acho que essas questões são centrais da boa utilização dessa tecnologia para uma cidade melhor e espero que a gente consiga ter muita interação nesse próximo tempo, todos nós aqui, os quatro, acho que a gente precisa conversar muito ainda. Primeiro, eu queria agradecer ao Bruno, acho que foi super rico uma oportunidade da gente estar trocando ideias, visões aí de como a tecnologia pode ajudar a gente e dizer que a Vale já está com, separei uma área para a Vale lá no aeroporto e dizer que se a gente tivesse a capacidade de dialogar, de buscar solução, de entender o que funciona melhor e ter esse entendimento de não trabalhar só em quilos, eu acho que a gente pode acreditar ainda que ainda tem esperança da humanidade de fazer coisas boas e como a tecnologia pode estar cada vez mais harmonizada com isso. Então, obrigado. Eu acho que reforçando, a gente olhar para o 5G como uma plataforma extremamente potente de negócio, acho que isso ficou muito claro, mas como uma plataforma que vai transformar socialmente tudo o que a gente fez até hoje. então, quando a gente pensar na implantação do 5G, a gente pensar o que isso pode trazer de benefício social lá no futuro, é o que a gente discutiu aqui, modernizar, transformar, não é só para a gente ser mais produtivo, isso é super importante, mas para a gente ser mais produtivo e muito mais eficiente e ter mais vida longa, que é o que a gente precisa. Bom, todo mundo já falou quase tudo, mas eu acho que é uma oportunidade ímpar daquela famosa negociação ganha-ganha, todo mundo ganha com isso, o 5G, estava olhando aqui os representantes da bancada e a turma que veio também, é governo com arrecadação e fazendo o papel provedor dele, fabricante de equipamento, sociedade com inclusão digital, empresários, indústria, alavancagem do país, enfim, todo mundo ganha, então, é uma oportunidade fantástica que a gente não pode deixar passar. Obrigado a todos pelas considerações, eu acho que o objetivo do evento é exatamente esse que todos vocês colocaram, integrar todos os setores da economia e passar também essa mensagem de que o 5G vai ser uma transformação, uma transformação não apenas de uma tecnologia para outra, mas também de novos modelos de negócio que vão surgir e nós precisamos entender esses novos modelos, esses novos benefícios e focar também nos benefícios que eles vão trazer para a sociedade, que é o que está sendo comentado bastante aqui o tempo todo e todos vocês comentarem. Obrigado a todos a provocação aqui. Quem aqui está disposto a colocar um chip? A gente tem que estar preparado, eu estou. Vocês têm dúvida que isso vai acontecer nos próximos cinco anos? Eu não tenho, não. Pois é. Mas é brincadeira, gente, mas é por aí. Não vejo que vai acontecer diferente, não. A questão é que eu prefiro estar dentro da mudança do que fora dela, do lado. Então, já levantei a mão aqui. Bom, gente, chegamos ao final do evento, agradecemos a todos que compuseram a mesa. O final do evento impactos e desafios do 5G. Esperamos que tenham aproveitado o importante conteúdo deste evento. Desejamos todos uma ótima noite. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.